Boa tarde. Olá, vamos começar. Bom, é um prazer receber essa mesa aqui, hoje no encerramento do ciclo formativo da rede de drogas, que veio nesse semestre, se dispôs a discutir essa interface entre droga e autonomia. Essa rede é um encontro dos pesquisadores da PUC de São Paulo, da Psicologia Social e do Laboratório de Psicanálise e Sociedade da USP. E estamos mais uma vez aqui reunidos na contramão de um pouco da política que vem sendo encaminhada nesse momento no país, que acho que requer um pouco de um vigor diferenciado para a gente estar aqui, se encontrando, mas que, sem dúvida, coloca essa mesa, esse encontro hoje, também como um ato de resistência. Então, quero agradecer aqui a Adriana Pinheiro, que é psicóloga, servidora pública da Secretaria de Assistência e Saúde do Distrito Federal, é também associada a um núcleo de saúde pública da UNB, pesquisadora da área de saúde coletiva da USP, onde desenvolve atualmente uma pesquisa de mestrado relacionada às moradias assistidas. Denis Reckon, que é terapeuta ocupacional, militante da saúde mental, colaborador da ala Loucos pela X, que foi gerente do hotel Parque Dom Pedro, de braços abertos, o grande dom, e atualmente é interlocutor de saúde mental, corintiano, maloqueiro e sofredor. E Roberto de Canori, médico-psiquiatra, ex-coordenador da política de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, professor da Unifesp da Baixada Santista, e figura importantíssima da reforma psiquiátrica brasileira. Meu nome é Rodrigo Alencar, o ciclo saiu de um... ou melhor, a rede de pesquisa sobre drogas, da qual o ciclo surgiu, ela foi parte de uma proposição de um projeto de pós-doutoramento, que foi acolhido e coordenado conjuntamente com diferentes laboratórios, e por isso vou fazer um breve agradecimento, considerando que é o último dia do ciclo, e um convite para a abertura do ano que vem. Então, eu gostaria rapidamente de agradecer aos convidados, Adriana Pinheiro, Denis Reco e o Roberto de Canori Kinochita, a Maria Cristina Gonçalves Vicentim, por abrir o espaço do núcleo para a realização da rede, a professora Miriam de B. Rosa, também por abrir o espaço do núcleo. Queria fazer um agradecimento especial aos pesquisadores Rubem Silva, Luiz Alcântara, Camila Varca, Isadora Souza, Lilian Bechigliaro, Gabriel Rocha, Pedro Quequeto, Marcos Muniz, Luciano Barbosa, Yara Pedro, Raona Martins, Laura Chidaior, Isaías Fernandes, e tantos outros pesquisadores que apoiaram a rede, que, enfim, eu não vou poder citar agora, Ana Paula também, que ajudou aqui com o Coffee Break. Fundamental, né? Importante. Bom, a realização desse ciclo de atividades foi uma primeira conquista da articulação da rede. Então, eu gostaria de destacar e celebrar o ímpeto descentralizado e democrático por meio dos quais os trabalhos aconteceram. A rede de pesquisadores sobre drogas tem como objetivo comum o respeito aos direitos humanos e o impulsionamento e fortalecimento das práticas de cuidado, acolhimento e tratamento dos usuários que não se deixa confundir com as ações policialescas e atrogênicas já conhecidas na história da saúde mental, e da atenção às drogas. É uma grande sorte termos conseguido agrupar, seja em tarefa de exposição, desse lado da mesa, ou como parte dos participantes no debate por parte do público, trabalhadores e pesquisadores experientes, brilhantes, aguerridos e apaixonados pelo ofício espinhoso, que é construir clínica, afetando e sendo afetados por aqueles que transitam, habitam e, por vezes, vagam um dos territórios subjetivos mais violentos da sociedade brasileira, o território de cruzamento entre drogas, loucura e pobreza. Para concluir, lembremos que a abstinência passou a protagonizar o lugar de solução para as drogas somente a partir da Idade Média. E, diante de todo o clamor medievalista e anti-acadêmico que passa a nos acompanhar desde o final desse ano, é importante que reconhecemos o tempo também tem recaídas. E a produção de saberes como a psicanálise, a esquizoanálise, a psicologia socio-histórica e demais perspectivas críticas, com seus papéis relativamente marginais à moral utilitarista, nos ensinam que a nostalgia adoecida em sua paixão pelo passado é sempre acometida pelo caráter intempestivo do desejo. Se nunca houve terra firme para nós, que sempre cismamos e encararmos o futuro, imagine para quem nunca conseguiu ver nada além do passado. Trabalhadores que encaram problemas decorrentes do uso de drogas não recuam diante de fissuras e não há tempo que perdure sem fissura. É por isso que seguiremos nosso rito pulsional, transformando fissura em realização de bons encontros. Deixo aberto o convite. Anunciaremos as datas da próxima reunião da rede na página online. Ano que vem está previsto a produção de uma publicação com base nos trabalhos que foram apresentados esse ano e mais atividades a serem discutidas. Obrigado, gente. Passo a palavra à Adriana agora. Boa tarde. Quero agradecer o convite, principalmente em nome da professora Maria Cristina, Lilian e Isadora. A professora Cristina foi a primeira acolhedora do campo científico do meu trabalho, do meu trabalho de mestrado. Foi a primeira orientadora mesmo, oficial, com quem eu discuti a minha pesquisa, que é uma pesquisa sobre moradia assistida. deu ótimas orientações e depois tive o prazer de conhecer mais a Lilian e fazer algumas trocas, porque temos um objeto de pesquisa em comum. Então, esse agradecimento inicial. Bom, o tema da moradia, entre a moradia e as drogas, o nome que está posto aqui, mais ainda, entre abrigar moradia e as drogas, eu tive três principais, digamos assim, interlocuções. A primeira, e acho que vou falar, vou acabar passando por esses três lugares que eu ocupei. Como servidora da assistência social, eu sempre trabalhei na gestão, na gestão da proteção social especial, que é a que fica responsável pelos abrigos, pelos serviços de acolhimento. Então, a demanda de articulação, principalmente entre a saúde e a assistência social, para atender a necessidade de moradia das pessoas em situação de rua, era um dos temas principais que a gente trabalhava na gestão. Ou que a gente brigava, porque entre a assistência social e a saúde, acho que esse é um campo de quem atende o quem, qual parte que eu atendo. É uma questão muito do dia a dia, dos trabalhadores e também da gestão. Depois, eu fui trabalhar no CAPSAD, então, trabalho no CAPSAD Alco e Drogas, então, de um outro, nível de ponta de oferta direta de atendimento. Essa demanda também se coloca bastante. O CAPSAD que eu trabalho é um CAPSAD que fica no centro de Brasília, então, ele fica no que é chamado a Cracolândia de Brasília, um lugar que chama o Buraco do Rato, então, tem bastante peculiar. E essa demanda também se coloca bastante presente. Lá é um CAPSAD 24 horas, então, a gente tem a parte de acolhimento integral, que, de certa forma, atende uma parte da necessidade de moradia também desse público. E aí, um pouco mais tarde, em 2015 e 2016, trabalhando com a Política Nacional de Drogas, na Senade, vinculada ao Ministério da Justiça, que foi onde eu tive a oportunidade de me encontrar com um grupo de pessoas. E aí, acho que Tica talvez seja um dos grandes mentores do que a gente trabalhou ali, que foi essa moradia assistida em modelos de casa ou de hotel social, que é, assim, braços abertos e alguns municípios depois se desdobraram fazendo ações parecidas, com recurso e financiamento da Senade. Então, acompanhei um pouco desse processo de ajudar os municípios a implantar essas novas iniciativas. E, no golpe, pós-golpe, em 2016, eu retorno para Brasília, e aí, em Brasília, estava rolando um projeto desse, um desses projetos que a Senade financiou. E, então, esse projeto ficou vinculado ao CAPES que eu estava trabalhando. Então, apesar de tudo, tive sorte de poder, então, acompanhar a implantação desse projeto de Brasília. Então, acho que a minha fala passa um pouco por essas três questões. Quando a gente estava... Acho que a Tica vai poder falar muito melhor sobre a origem, uma das coisas que estou estudando no mestrado, já tentando entender um pouco como se deu exatamente a formulação dessa política, porque ela tem algumas entradas. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos tem discutido a moradia assistida para pessoas que fazem uso de drogas, mas numa perspectiva mais ampla, na verdade, para todas as pessoas em situação de rua no modelo do Housing First, que vou falar um pouco. A Senade trabalhou um pouco com isso. Tem algumas outras experiências da sociedade civil, também trabalhando com o que é o chamado modelo Housing First, de moradia primeiro no Rio de Janeiro, bem pontual. Então, começou a surgir, na verdade, tem algumas experiências. Aqui, a partir do que eu pesquisei bastante, as experiências mais consolidadas ou que influenciaram mais o projeto de Brasília e o próprio governo federal foi o programa de braços abertos aqui, e a experiência do Housing First desenvolvida especialmente no Canadá, mas que, na verdade, foi criada nos Estados Unidos, mas implantada em maior escala nos Estados Unidos, no Canadá, mas também em outros países da Europa. O modelo, esse modelo de moradia assistida, que é o que Brasília se inspirou mais do Housing First, ele traz, como a própria palavra já diz, a concepção da moradia antes de qualquer coisa, digamos assim. Então, a moradia passa não só a ser uma parte do cuidado, mas, na verdade, ela é anterior, com uma concepção de que não há cuidado se as pessoas não têm moradia. Então, mais do que fazer parte, ela antecede. as principais diretrizes desse modelo estadunidense, mas em toda a implantação em outros países, segue, de uma certa forma, esses dois outros princípios, que é o princípio da redução de danos, claramente, é a principal diretriz do modelo de não exigir que as pessoas parem de usar drogas ou não exigir nenhum tratamento, nem psiquiátrico e nem para dependência química, para quem sejam aceitos ou para que permaneçam nos equipamentos, nas casas, na verdade, e a reabilitação psicossocial como um todo, que ali nos Estados Unidos e no Canadá também tem o recovery, que não é a mesma coisa, que é a reabilitação psicossocial, tem suas diferenças, mas comungam ali das questões de você colocar o morador, o usuário como central no atendimento, atendimento individualizado, que deve passar necessariamente pela inserção social, que não existe esse cuidado da saúde, de cuidado da situação de drogas ou da saúde mental, que não passe pelo trabalho, pela relação com as pessoas e pelo convívio social, que Tica escreve isso muito bem, no texto daquele livro Reabilitação Psicossocial, quando ele traz a concepção da contratualidade. Então, foi isso que inspirou, de certa forma, o que a gente tentou fazer em Brasília. O que é interessante, a gente foi percebendo isso de certa forma no meio do caminho, é que, por mais que tenha sido criado nos Estados Unidos e desenvolvido no Canadá, que tem um contexto cultural muito diferente do nosso, claro que a gente tem aproximações com a organização do sistema de saúde do Canadá, mas, mesmo assim, com diferenças significativas, a gente percebeu que, em certa medida, o nosso contexto brasileiro aqui tem, digamos assim, elementos que favorecem a recepção desse modelo. Acho que o primeiro fundamental é que nós aqui também temos a moradia como um direito fundamental, que foi incluído na Constituição em 2010, junto com a segurança alimentar, as duas antes, no Ered, dentro dos direitos fundamentais no campo dos direitos sociais. Então, a gente já tem, ao menos legalmente, ao menos no papel, a moradia como uma oferta do Estado para todo cidadão. já é, digamos assim, um bom começo para a gente conseguir fazer com que o Estado formule políticas que dê conta dessa demanda. A própria reabilitação psicossocial é a base da nossa política de saúde mental. Então, acho que o principal fator, de fato, na reabilitação psicossocial é você embutir o conceito de cidadania, você incorpora o conceito de cidadania dentro do que é chamado de cuidado de saúde ou cuidado de assistência social. Então, são dois parâmetros de legislação que, nessa reflexão, implantando um modelo exterior, a gente foi vendo que a gente tinha como dialogar bem aqui, porque, nas nossas políticas, essas diretrizes já estavam colocadas. colocadas. Então, em Brasília, passar um pouco para a parte de Brasília, acho que só colocar uma questão ainda da gestão, que, quando a gente discute, principalmente discutimos em Brasília, a articulação entre saúde, assistência e habitação, que acho que são as principais políticas que se envolvem dentro das moradias assistidas, e, bom, aí só para clarear, moradia assistida para o que estou chamando de moradia assistida aqui e que é parte da maioria dos modelos de Housing First, é a casa, oferecer a casa, mas essa casa tem alguns componentes, ela precisa ser oferecida de uma forma mais imediata, ela precisa que o usuário tenha um poder de escolha de onde ele vai morar e que tipo de moradia é essa, se ela é uma moradia individual ou se ela é congregada, como eles chamam de uma certa forma, autonomia para, enfim, organizar os móveis, à estruturação da casa e, necessariamente, ela precisa ser associada a um atendimento, a um suporte, que é um suporte de uma equipe, que pode ser uma equipe multidisciplinar, e essa equipe tem duas principais atividades, o apoio para a permanência na moradia pela própria estruturação, então, ajudar a mobiliar, ajudar a negociar junto com o locatário, o que for necessário, mediar relações com a vizinhança e também fazer um apoio para, digamos assim, desenvolvimento de habilidades, esse tom não é muito bom, mas é o que eu vou usar aqui, desenvolvimento de habilidades domésticas e habilidades sociais e pessoais nesse novo contexto de moradia. Então, é isso que a gente está chamando aqui de moradia assistida. Então, dentro da, de uma certa forma, dentro da saúde, dentro da assistência social, a gente tem equipamentos que atendem parte da necessidade de moradia desse público, situação de rua que usa drogas. Os próprios abrigos, os abrigos e albergues, eles fazem, eles têm esse papel de atender, mesmo que temporariamente, essa necessidade de moradia, mas a gente tem vários problemas. Não tem muito estudo, é interessante, porque a gente não tem muito estudo por que as pessoas não ficam tanto no albergue, no abrigo, mas os censos, os censos locais, os municípios, eles quase sempre trazem esses dois aspectos das regras, que as regras são muito rígidas, principalmente as regras de horário. Então, o pessoal não pode entrar, voltar e sair, digamos, na hora que ela quiser. Isso aparece de forma mais objetiva. E também algumas questões com relação ao controle, que aí, mesmo que não tenha pesquisa no dia a dia de quem trabalha no serviço, sabe que talvez seja um dos principais motivos de sofrimento e de dificuldade de permanência dessas pessoas que usam drogas nesses equipamentos de abrigo e albergue. As repúblicas, que são lugares que têm um pouco mais de autonomia dentro do Sistema Único de Assistência Social também, elas são implantadas em número muito pequeno no Brasil. A gente tem 69 repúblicas só no Brasil inteiro, isso é muito baixo. As repúblicas foram criadas em 2009 na assistência social, mas elas são um modelo de maior autonomia, onde, de fato, essas pessoas poderiam ter suas necessidades mais atendidas, pelo menos em teoria, e dentro da saúde as próprias UAS vinculadas aos CAPS-ADs. Também não tão recente assim, 2011, não estou errada, mas menos de 100 no Brasil, todo também, menos de 100 UAS. O que também faz a gente pensar um pouco. dois equipamentos que têm quase 10 anos que foram implantados, mas com uma expansão muito baixa. Então, aí fala uma reflexão que a gente fazia na gestão. Qual é a dificuldade mesmo, que não é financeira apenas, porque tem dados que os ministérios ofereciam recursos, mas os municípios tinham alguma dificuldade para implantar esses municípios, que a gente acha que vai para além da burocracia tradicional de implantar a CRAs, CREAs, CAPS. Porque é um serviço muito desafiador, que tanto clinicamente quanto na sua estrutura exige da gestão e exige dos trabalhadores uma postura, uma prontidão, um manejo diferente do cotidiano. Então, a gente imagina que isso também traz um impacto na gestão na hora de bancar que vai implantar esses tipos de serviços. Então, Brasília, a gente conversou bastante entre a habitação, querendo fazer que a habitação assumisse parte desse projeto de moradia assistida e a habitação disse que não tinha muito o que fazer porque ela consegue fornecer a estrutura, mas ela não consegue fornecer o apoio psicossocial para essas pessoas permanecerem. E foi mais ou menos aí que a gente entrou com o nosso projeto. O projeto foi financiado pela Senad, ele começou em maio de 2017. A proposta inicial era de atendimento a 30 pessoas no modelo de moradia individual, casas ou apartamentos alugados na comunidade de forma dispersa. O público específico era desse território do Capçadê que eu falei para vocês, chamado de Buraco do Rato. Nisso tem muita similaridade com o de Braços Abertos. e foi muito inspirado no de Braços Abertos que tinha o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, mas também fazer uma intervenção naquela cena ali como um todo. E aí, para isso... Não, está tudo bem aqui. Para isso, a gente utilizou também... A gente utilizou também a metodologia do tratamento comunitário, que eu não sei se alguém conhece aqui, que é do Efrem, desenvolvida pelo Efrem Milanese, que é um italiano, que também foi uma metodologia que a Senad financiou, de uma certa forma, publicações, enfim. Então, a gente tinha essas duas principais diretrizes, o Housing First, para fazer o acompanhamento das pessoas na moradia, e o tratamento comunitário, para tentar fazer intervenção ali no local. A gente começou com 24 pessoas na moradia. O projeto teve quatro etapas, por assim dizer. A primeira etapa, que durou quatro meses, de reconhecimento, observação, estabelecimento de vínculo com os moradores desse território, do Buraco do Rato. Depois, a seleção e a inclusão dos beneficiários. A seleção, o critério principal, digamos, era o maior grau de vulnerabilidade. E aí tinham dois critérios maiores, que era estar na rua há mais de seis anos e ter transtorno mental. Então, a gente começou a entrar por aí. E depois, de fato, fazer o aluguel e a estruturação das casas e o acompanhamento. Hoje, o projeto já está com 18 meses de execução. 24 pessoas conseguiram. A gente conseguiu colocar 24 pessoas nas moradias. com relação a dois aspectos que eu acho interessante ressaltar nisso. Como a gente chega nos 24 e por que não chegamos a 30, por exemplo. O primeiro que o critério que nós estabelecemos, esses dois que eu acabei de dizer, a gente não conseguiu atingir o número em cima desses dois critérios. A gente não tinha tantas pessoas com transtorno mental grave no território. A gente tinha três, quatro e duas entraram no projeto, inclusive. Mas a equipe traz... O interessante é que a equipe traz uma outra demanda principal, que é uma característica do território de Brasília, que é muito diferente desses critérios que são de fora. Ali, a principal questão são mulheres em situação de muita violência, estupradas e espancadas sistematicamente na rua. profissionais do sexo, também numa situação de desproteção muito grande. E aqueles usuários que estão ali no limbo, no fio da navalha, como a gente fala, para serem presos, porque estão envolvidos com o tráfico. Então, a equipe, que é uma equipe que foi cuidadosamente selecionada, uma equipe que tinha pessoas que já estiveram em situação de rua, militantes, redutores de danos, eles traziam isso como a principal demanda. Porque eles falaram que esse aqui vai morrer, esse aqui vai voltar a ser preso, essa aqui vai morrer também espancada. Então, essas são as pessoas prioritárias. Então, nisso, o perfil, de certa forma, foi se adequando à realidade do território. Outras questões interessantes é que três, até trouxe aqui um geral desses números, três pessoas chegaram a escolher as casas e elas não foram. Elas foram... A peregrinação, porque é uma peregrinação para você conseguir alugar a casa para essas pessoas. Os proprietários se recusam, tem gente que passa por nove casas até conseguir alguma, eles olham de cima a baixo, quando veem que a pessoa está em situação de vulnerabilidade, aquela vulnerabilidade, eles não querem. Tem uma discussão em outros países se, na verdade, os locatários devem saber que a casa é para o programa ou não. a Espanha, por exemplo, não chega e fala que está alugando uma casa para qualquer outra pessoa. A gente fez essa discussão, a equipe entende que o modelo de casa que a gente alugou, quase sempre... Em Brasília, tem muito, não sei se aqui tem, que são esses terrenos onde você tem vários quartos, salas, kitnets, enfim. Quase sempre os proprietários moram no terreno, ou então tem uma relação importante. E a equipe entende, entendeu, e hoje isso parece fazer muito sentido com parte dos resultados preliminares, que essas pessoas são muito importantes de serem incluídas no cuidado desses moradores. E que não dava, então, para você chegar e falar que vai vir morar com qualquer pessoa e depois, puff, aparecia o perfil que não era o que eles estavam esperando. Então, essa foi uma questão. O que a gente vai tentar, estou tentando abordar na pesquisa, é escutar esses ex-moradores, os que saíram das casas e os que não quiseram ir, para entender um pouco os motivos. Por que você não quis ir para casa? Tentar entender um pouco melhor o que essas pessoas esperam, de fato, de uma casa. E os que ficaram, foram incluídos, mas saíram, que são muitos também, vou ter que... Tem 13 entre desistências, desses 24, a gente teve 13 desistências ou desligamentos, que são questões diferentes. O que aconteceu também com essas pessoas para a gente tentar entender melhor o que pode ser melhorado e rearranjado. Dentro das desistências, também chama a atenção, é uma diversidade, o que é bom, porque não é unifatorial como as pessoas normalmente sem isso comum acham. Ah, eles vão agredir, vão roubar e tal. A gente teve só dois desligamentos, digamos assim, por descumprimento mais grave, que um foi uma agressão a um profissional e outro foi um roubo dentro do próprio terreno. Essas pessoas foram desligadas. Mas duas prisões. A questão da prisão é muito forte. A gente teve duas prisões e, dos 24 inseridos, 18 já estiveram presos. Então, essa... Essa é uma realidade, um marco muito interessante. Acho que aqui é muito característico mesmo o nosso, de como essas moradias funcionam como um fator protetivo para as pessoas pararem de ficar no ciclo, de ficar preso, morrem do tráfico. E as outras, elas acabaram que não conseguiram ficar nas casas, abandonaram de uma certa forma. Então, são coisas que a gente está tentando pensar. Outras reflexões... Acho que, como tem muito trabalhador aqui, acho que é legal falar um pouco de quem é essa equipe. A equipe tem quatro redutores de danos, quatro pessoas que estiveram em situação de rua que nós chamamos de facilitadores, e quatro educadores terapêuticos, que é esse nome inventado, que uma professora virou para mim ontem e falou assim, nossa, mas juntou as duas coisas mais perigosas para controlar a vida das pessoas, educadores e terapêuticos. Que a ideia era um pouco, de fato, de um misto de função de educação social, de rua, popular de rua, e de acompanhamento terapêutico. Era essa a intenção. Uma pessoa que... Poucas habilidades, ela deveria ter. Que, de fato, era o profissional responsável um pouco pelo gerenciamento do cuidado, como se fosse o gestor do caso. mais ou menos por aí. Então, a gente fez trios. Eram três profissionais, um de cada uma dessas categorias, para fazer, inicialmente, o cuidado de dez casas, dez pessoas. Isso foi totalmente reformulado depois, o que também é interessante, porque as pessoas têm perfil que vão além dessas categorias. Quem está no serviço sabe. O cara que entrou como redutor de danos funciona bem melhor fazendo o trâmite dos aluguéis, e o cara que era facilitador não tem mais afinidade para fazer outra coisa. Então, a equipe foi se reorganizando nas atividades, e a gente acabou perdendo um pouco desses trios e ficou com duplas que cuidavam das casas. Iniciamos fazendo o acompanhamento das casas por vínculo. Então, aquela pessoa que você se vinculou no território, você seguia acompanhando, o que também depois teve que ser reorganizado por uma questão logística do território. A equipe tinha que sair segunda e terça para a área norte da cidade e, nos outros dias, para a aula sul. Então, isso também gerou uma outra reorganização. Tem uma discussão interessante sobre o modelo disperso e o modelo congregado. Os moradores falam muito sobre a solidão. Eles sentem, de fato, muita saudade, acho que é saudade dos vínculos do buraco do rato, desse lugar. tem gente que mora ali há 10 anos, há 15, ou que, pelo menos, frequenta esse território por esse tempo. E o projeto, no início, conseguiu fornecer um vale-transporte para que essas pessoas pudessem, ao menos, quando quisessem, ir, voltar para o centro de Brasília, que é onde o CAPS ficava, esse território, e voltar para casa. Mas isso, a burocracia do Distrito Federal não permitiu que isso continuasse. Então, as pessoas ficavam ali no território, às vezes, iam, ficavam uma semana até juntar o dinheiro de novo, voltar para casa. Então, essa é uma questão importante de se pensar e de refletir nessas casas, porque a equipe também fica com a expectativa de que as pessoas vão permanecer e que elas não vão voltar a esse território, que a vida vai radicalmente ser mudada e que esses vínculos vão ser rompidos de uma certa forma. Algumas pessoas esperam, de fato, que os vínculos com a rua sejam rompidos e acho que o caminho que se mostra mais é que eles podem ser transformados mais do que rompidos. De fato, eles se transformam dependendo do apoio que a gente consegue, o que a gente consegue fazer para que outros vínculos se fortaleçam. isso gera muita frustração na equipe, uma coisa que precisa ser muito trabalhada com supervisão externa, com análise institucional. De fato, gera uma desorganização no serviço, porque, a partir disso, o controle, de fato, que começa a ser exercido sobre a vida das pessoas, disfarçado de cuidado, como acontece no CAPSAD, como acontece em outros lugares, é grande e a equipe precisa de muito apoio para sustentar esse manejo clínico. A gente tinha uma... O que, às vezes, é o lado ruim do serviço público, que, às vezes, nós não conseguimos, digamos, selecionar pessoas com perfil. A gente escuta muito isso, não é? Ah, servidor público, então não tem um perfil para trabalhar no CAPS, mas está lá. A gente conseguiu fazer isso na seleção, acreditamos. Muito militantes, pessoas extremamente militantes, que trabalhavam na área há muito tempo, mas com muita dificuldade no manejo clínico. Não que os servidores públicos tenham, nós temos também muita dificuldade no manejo clínico. Mas pessoas com formação inicial ainda no tema e que não tiveram apoio. A minha dúvida não é nem se essas pessoas não poderiam fazer esse trabalho. Porque o que essas pessoas fazem, eu não vejo os meus colegas no CAPSAD dispostos a fazer. E muitas vezes nem eu, porque a minha vivência é outra. Então não é uma substituir um pelo outro, mas, de fato, é que apoio que a gente dá para essas não habilidades que esse grupo tem de manejo e que talvez não dá para ter tudo e que o próprio CAPS poderia dar e que não conseguiu. Então o meu CAPS, que é ali daquele território que tinha tudo para ter uma boa articulação, não conseguiu se integrar ao projeto. em parte, não se identificava com os princípios do projeto. A gente está priorizando drogado, na casa, tem um monte de gente precisando porque vocês priorizam essas pessoas. Enfim, uma série de outros fatores. Então a equipe, essa foi uma das questões que ficam muito fortes com a equipe. A outra, eu fiz um... Dentro da pesquisa, eu fiz 80 horas de observação participante com os trabalhadores fazendo as visitas dessas moradias. De certa forma, eu elenquei quais são as principais práticas que eles desenvolvem. Muita prática de orientação, orientação a como você acessa o benefício, onde você vai no posto de saúde para fazer algum procedimento de saúde, trabalho, carteira. Então tem uma série de práticas que são de orientação ou, dentro da orientação, uma série de subpráticas. Poucas atividades mais desenvolvidas, de fato, para a integração comunitária nesse novo território. Outras atividades que fossem para além dessas básicas de documento, carteira de trabalho, que são fundamentais, mas não se conseguiu passar um pouco daí. pouco tempo de projeto, 18 meses, uma equipe com essas dificuldades que a gente colocou aqui. Então, a primeira reflexão que a própria equipe faz é de que a gente conseguiu estabelecer, conseguiu avançar no sentido de garantir o direito de morar dessas pessoas no primeiro momento, mas que a integração social e comunitária fica mais fragilizada. eu acho que deu o meu tempo aí, porque estou retornando o meu relógio. É, vamos... É, teve... É como a gente está calculando aqui, mais ou menos, o tempo do meio. Então, vamos lá. Você está pensando no atraso. Você acha que dá para entre 5 e 10? Está ótimo. Está. 5. 5. Ok, 5. Isso. Bom, mas eu, inclusive, acho que era um pouco isso. Isso, isso. Pronto. Não, mas eu acho que é por aí. Porque ela te fijou, assim, que eu já nem lembro da minha última história. Mas acho que, no que tiver mais de dúvida, a gente pode aprofundar. Boa tarde a todos e a todas. perguntas. Primeiro, agradecer o convite. Acho que é muito bacana poder falar da experiência. Mas eu confesso que, para mim, é extremamente difícil. Sou mega desorganizado. Tenho que falar de uma maneira que todo mundo entenda. Então, me perdoem. Eu vou tentar ser o máximo sistemático possível. E também falar numa mesa junto com o Tica é sacanagem, né? Acho que isso aí é um erro, mas tudo bem. Então, eu vou contar uma experiência do Hotel de Braços Abertos, do Hotel Parque Dom Pedro. Bom, sou um trabalhador do SUS, da saúde mental, há 12 anos. Já passei por todos os tipos de CAPS e fui vivendo essa questão da moradia de diversos lugares, dos usuários. E foi muito louco, porque eu trabalhei no ministério com o Tica, saí do ministério, fui para a favela da Maré, direto. E da favela da Maré vim para o de Braços Abertos. E era um contexto maravilhoso. O de Braços Abertos foi feito na gestão do Haddad. Inicialmente, ficou mais restrita a região do centro, da Cracolândia. E aí eu venho num contexto de ampliação e, mais do que isso, de ter hotéis próprios, porque, no começo do programa, os hotéis eram vagas, contratadas, então os hotéis tinham donos, tinham outras regras. então eu venho para coordenar o primeiro hotel de fato próprio. O que é muito bacana, mas era um desafio imenso. Acho que eu vou contar histórias aqui, mas longe de romantizá-las, porque acho que o trabalho era extremamente árduo, pediu muito corpo nesse tempo, emagreci uns 10 quilos de tanto trabalhar. Acho que o desafio de coordenar um serviço que é 24 horas, que a gente acha super bacana, mas é um... Para quem já foi, sabe o quanto de energia que gasta. E, além de tudo, era um hotel no centro com 105 moradores e oito andares com um elevador que mais quebrava do que funcionava. Então é isso, o programa garantia moradia, alimentação e trabalho para todo mundo. E o Hotel Parque Dom Pedro era interessante, porque, além de ser um hotel próprio, tinha uma estrutura melhor que a dos outros. Tinha modelo de quarto para a família, tinha quartos individuais, tinha quartos coletivos, tinha limpeza, 12 horas por dia, 6 dias por semana. e um dos grandes ganhos era a equipe técnica, que nos outros hotéis só tinham os trios, que eram do trabalho, assistência e saúde. E, além de tudo, que acho que é uma coisa bastante importante, era a possibilidade de contratar pessoas muito bacanas, porque tinha um bom salário e não tinha uma restrição de só profissionais da saúde. na minha equipe, por exemplo, a gente tinha terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, nutricionista, artista plástico, filósofo, farmacêutico, cientista social. Então, era uma equipe extremamente diversa. Tinha eu como gerente da unidade e, o mais maluco e desafiador, a gente tinha guardas civis metropolitanos trabalhando com a gente. na função de mediador de conflito. Mas era muito interessante, porque eles não trabalhavam fardados, não trabalhavam armados, então, isso para eles era quase desesperador, como é que eles iam ficar ali no meio daquela galera, dos nóia da rua, ladrão, sem armas. E, além de tudo, serem gerenciados por mim. Imagina um polícia tendo que responder para mim. E já era, logo no começo, a gente já teve problemas, porque eles ficavam todos reportando ao secretário de segurança, só que o secretário de segurança fez uma reunião, teve que chamar todo mundo e falar, olha, quem manda aqui é ele, então, vocês vão ter que responder para ele, o que já era super engraçado. O hotel também favorecia uma maior autonomia para os moradores, então, por exemplo, todas as regras de funcionamento do prédio eram decididas em assembleia, que é super bacana, super desafiador, porque, você imagina, uma assembleia que vá 30% dos moradores, é uma assembleia lotadíssima, cada um pensando de uma coisa. E o nosso prédio tinha de tudo, tinha gente que estava solteira, tinha gente que ia com mulher e filhos, tinha gente tudo que você possa imaginar tinha naquele hotel. Podia ter animal que era o motivo que mais dava briga no hotel, as piores brigas que eu vivi no hotel tinham a ver com cachorro e gato, porque as pessoas podiam se matar e se xingar, não tinha problema nenhum, mas se alguém encostasse num bicho, tanto é que os hotéis tinham uma questão muito de transferência das pessoas, porque arrumava briga, transferia, e a gente evitava ao máximo transferir alguém. E aí a primeira transferência que a gente teve que fazer foi porque um cara deu uma paulada num cachorro, foi impossível mediar, as pessoas iam matar o cara, a gente teve que protegê-lo para ele sair do prédio e tudo mais. Então, os animais eram os principais motivos de briga. Então, eu vou contar um período de oito meses que eu fiquei só enquanto o Haddad ainda era prefeito, enquanto a gente tinha investimentos, acho que depois que acabou, não me fazia muito sentido, porque era isso, eu precisava estar muito de corpo inteiro ali, e logo depois da virada da gestão, as coisas já começaram a piorar logo de início, então eu vou contar de um período muito favorável. acho que uma das coisas mais bacanas do hotel era essa possibilidade das pessoas decidirem as regras de funcionamento, e a primeira que fez muito sentido para todo mundo tinha a ver com a entrada e saída do hotel. Nos outros hotéis, a grande maioria tinha a regra, tinha um horário para entrar, então, se o cara passasse das dez horas da noite, nem adiantaria ele voltar para casa. Então, o cara estava ali na Cracolândia, por ali mesmo ele ficava. E acho que essa foi a primeira grande mudança. Com a possibilidade de voltar para casa a qualquer hora, as pessoas já começaram a diminuir bastante o uso. Acho que uma coisa muito legal também é que, rapidamente, os quartos começaram a ter uma cara de casa. Então, as pessoas iam fazendo compra nas casas Bahia, era muito doido, no começo, a gente meio recebendo tudo, aí, de repente, apareciam uns móveis, e falavam, não, mas não tem, a gente não comprou isso. Não, aí falavam, vai, isso daqui é do quarto ao 45. Daí, chegava lá, o cara tinha feito uma compra de armar das casas Bahia. E aí, isso planta, as pessoas começaram a pintar as portas, sei lá, tinha um andar que tinha muitas crianças, e as crianças pintavam o andar inteiro com as mãos, passando tinta. Então, rapidamente, foi ganhando uma carinha de casa. e também, acho que a vida das pessoas foi melhorando porque, como eles diziam, era a primeira vez que eles conseguiram dormir com os dois olhos fechados, que tinham essa segurança de poder dormir e acordar sem ter o sono interrompido ou sem ficar com medo do que iria acontecer. O começo também, acho que o que a gente mais foi enfrentando tinha a ver com as brigas de casais, muita violência, e acho que uma coisa interessante é que, com o tempo, as pessoas foram entendendo que a gente poderia mediar essas histórias. Porque, acho que no começo tinha uma coisa meio de, ah, essa história de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas, com o tempo, a gente ia meio batendo na porta, perguntando o que estava acontecendo. E foi interessante que, tanto para o homem quanto para a mulher, eles foram começando a contar com a gente para essa mediação. Então, quando a coisa começava a ficar difícil, eles desciam e falavam, ou o cara descia e falava, ó, a coisa está feia, sobe lá, fica com ela, porque eu vou dar uma volta. Isso, em pouco tempo, a gente começou a perceber muita diferença, porque eram histórias de violência absurda. As pessoas chegavam muito machucadas e tal. Isso assustava demais a equipe, mas, com o tempo, eles foram permitindo também que a gente participasse disso. Acho que a gente foi vendo também a vida acontecer ali. Casais se formando, novos casais. A gente chegou casada com uma pessoa, terminou casada com outra. E com toda a beleza e dificuldade que isso vai fazendo, porque, cada vez que tinha uma briga, a gente, como não transferia a priori, a gente pensava em uma reorganização dentro do próprio hotel. E é isso. Como as pessoas vão entendendo e construindo aquele lugar como sua casa, qualquer tipo de substituição, pedido de troca, era uma atividade extremamente penosa. Mas também interessante, que a gente pudesse discutir os motivos, às vezes, na assembleia, por que tanta mudança de quarto. É isso. Sem romantizar, era muito difícil, xingamentos, brigas, gente puta da vida com a gente. Mas era possível. Acho que o mais bacana da casa eram as áreas comuns. Lá no oitavo andar, a gente tinha uma sala de convivência, que tinha televisão e também tinha uma cozinha coletiva. E uma dificuldade que a gente tinha é que a alimentação deles era no bom prato, só que era muito longe do Parque Dom Pedro. Mas foi interessante que isso foi fazendo com que eles fossem se virando. Então, a cozinha coletiva era o lugar mais incrível da casa, porque as pessoas ficavam lá, cozinhando, e aí, com o dinheiro que elas tinham também, elas faziam compras, iam pedindo coisa no mercado municipal. Então, aquilo foi ajudando muito a gente a criar uma coletividade na casa, que era a possibilidade de cozinhar. E tanto era bacana que a gente tinha muitas questões com roubo de coisas, tipo lâmpada. Lâmpada lá era... Tinha que trocar quase uma vez por semana. Mas se tinha um lugar que as coisas ficavam intactas, era na cozinha. Por exemplo, o tijão de gás, que tem um supervalor, não era roubado nunca. E a televisão também. Então, esses lugares que foram ganhando sentido mais rapidamente para todo mundo eram os lugares mais preservados pelos moradores. Até para fazer a limpeza. Então, por exemplo, de final de semana, quando a gente não tinha equipe de limpeza, era mais tranquilo combinar com eles a limpeza da área comum do que, por exemplo, dos quartos. E isso também foi uma coisa que fazia o uso diminuir absurdamente. Porque, por exemplo, às vezes a galera sentava para fazer um jantar e aí o clima ficava tão bom na casa de todo mundo estar ali conversando que a galera falava hoje eu não vou sair não. Hoje eu vou ficar por aqui porque está gostoso. E uma coisa interessante também, pensando na redução de danos, era, por exemplo, a galera vinha do trabalho e ao invés de ir para a cracolândia direta a galera passava em casa, tomava um banho, passava um perfume. E aí ia mais arrumadinho lá, porque não vão lá só para usar droga, vão para conversar, tem um milhão de coisas ali. Acho que outra coisa que o hotel foi proporcionando de muito bacana era de ter uma cena mais protegida do uso. Apesar deles decidirem em grupo que nas áreas comuns não se faria uso, dentro dos quartos cada um fazia o que queria. Então, o pessoal começou a utilizar isso, de ir lá comprar uma quantidade X, que normalmente era menor do que eles ficassem lá usando, e usar dentro do quarto. E aí acho que uma coisa também que foi ficando interessante era que, na relação com a equipe, também foi ficando possível a gente estar próximo deles nesses momentos. Porque, no começo, era uma questão muito de vergonha, de, olha, eu usei, então não vamos conversar, não fica perto. E, com o tempo, com a confiança, com o vínculo que se foi se formando, a gente foi conseguindo ficar perto, inclusive, nesses momentos. para mediar um pouco isso. Acho que uma questão também muito bonita do hotel, tinha uma família, que, inclusive, quem trabalha no centro deve conhecer, porque é uma família extremamente famosa, com uma quantidade de filhos, são quatro filhos, não, são cinco filhos, um adulto e um neto, todos eles moravam com a gente. E, no começo, todo o tempo, sempre foi uma grande questão, inclusive dentro do hotel, mas muito mais com a rede, de maneira geral, porque o nosso cotidiano era muito atravessado pela rotina das crianças. só que o bonito dessa história é que também, de algum jeito, a gente foi mostrando que era possível que o cuidado daquela família fosse de responsabilidade de todo mundo. Então, os moradores faziam comida, davam comida para as crianças, ajudavam no banho, ajudavam na mediação de quando as crianças estavam lá e estavam arrumando briga, de chamar a gente para conversar. a gente conseguiu colocar as crianças na escola, a gente conseguiu colocar as crianças no contraturno. E, um tanto disso, quem foi bancando, a priori, foi a gente da equipe, com uma resistência de muita gente da rede, inclusive, por diversas vezes a gente teve reunião que todo mundo dizia que tinha que abrigar, porque aquela mãe não era possível de cuidar. E acho que, com o tempo, a gente foi conseguindo também fazer com que essa mãe participasse dessa história. porque era uma mãe que, inclusive, em todo o tempo dela de Caracolândia, as crianças estavam com ela. Em nenhum momento ela abandonou as crianças, ela levava para lá. E, aí, obviamente, a gente ficava com o julgamento do tipo, se isso era melhor para as crianças, mas era impressionante o quanto aquela família era próxima. Mas com um cuidado muito pouco tradicional, pensando no modelo de família que a gente tem. acho que uma coisa bastante bacana também que a gente foi conseguindo construir foi a relação com a vizinhança. Porque, a priori, tinha uma super resistência, porque, você imagina, você está lá no seu comércio, de repente, moram 105 moradores, usuários de drogas vindos da Caracolândia, então, a galera achou que os assaltos iam correr solto no comércio e tal. E, com o tempo, essa relação foi se transformando tanto que... Acho que tem duas coisas muito bacanas, que é uma. Algumas pessoas começaram a trabalhar no comércio local, então, saíram das frentes de trabalho e começaram a ser funcionários ali do comércio. E, para mim, a história mais sensacional é um dia que um usuário, que era até mais velho, rouba uma Coca-Cola no mercado, e aí o dono do mercado vem até o hotel, pede para conversar comigo e diz, olha, cuida de fulano que ele não está bem, porque ele veio aqui e roubou uma Coca-Cola. Porque, em outro momento, com certeza, o cara chamaria a polícia e mandaria prender e o cara vem com o maior cuidado dizendo, pô, ele não está bem, porque ele vem aqui todo dia, consome, paga, e, de repente, a gente começa a estabelecer uma outra relação que os caras vão entendendo que essas pessoas precisam de cuidado. Acho que uma coisa que foi bastante dura, até pensando um pouco no que a Adriana estava contando, que a gente teve mais dificuldade foi na relação com a própria rede de saúde. O quanto era difícil, mesmo estando dentro de um programa, a gente conseguir fazer com que essas pessoas acessassem, tivessem direito aos serviços de saúde. Por exemplo, a gente fazia uma discussão com a estratégia de saúde da família, dizendo, olha, isso aqui é um prédio, está dentro da região de vocês, a gente quer que o agente comunitário faça visitas. E aí eu arrumei muita briga na rede por isso, porque as pessoas queriam fazer visita por hotel, falavam, o hotel não precisa de visita, o hotel está ótimo, quem precisa receber visita são as pessoas, e cada uma tem uma necessidade, umas precisam mais, outras precisam menos. Acho que aí é a partir da equidade, não a partir do prédio, porque queriam sentar lá como todo mundo, como se resolvesse fazer uma palestra para as pessoas, mas não, as pessoas eram completamente diferentes. Então, acho que é isso. Com toda a dificuldade e com toda a experiência que eu tenho nos serviços, eu nunca vi nada tão potente e tão transformador da vida das pessoas. Porque, de fato, eu vi vidas mudarem. Como eu, por exemplo, nunca vi num capsa desse, de maneira... Achei que nem ia dar tempo para eu acabar em dez minutos. Mas acho que o que era mais potente, uma é, acho que as pessoas precisam de moradia, precisam de moradia, precisam comer e precisam ter trabalho. É difícil a gente pensar na questão do uso sem essas outras coisas. O que faz sentido a gente falar para alguém que esse uso está demais, está prejudicial. Que vida é essa? Porque o cara vai sair dali, depois vai morar na rua, vai apanhar da polícia, não vai conseguir comer. E acho que uma questão muito interessante é que tinha uma ousadia no projeto. de a gente poder estabelecer uma relação com as pessoas que não era mediada por essas coisas caretas que a gente vai fazendo na saúde, que é aquelas bobeiras do tipo, hoje é seu projeto, o que você está fazendo aqui hoje, seu projeto tem comida. Então, acho que nosso trabalho não tinha nada a ver com isso, acho que a gente não precisava nem falar disso. a gente não perguntava para ninguém se a pessoa tinha usado ou não, ou com aquela coisa, ah, está intoxicado hoje. Acho que a gente nunca falou sobre isso, a gente falava sobre vida, acho que a gente falava sobre questões cotidianas, não perguntava se ninguém usava remédio. Então, por exemplo, dos 105 que estavam ali, se a gente tinha 5 que faziam um tratamento mais efetivo no CAPS-AD era muito assim. E nem por isso a vida dessas pessoas deixaram de mudar. Bom, acho que, e pensando como questões que ficaram, acho que é um período curto, não deu tempo para a gente trabalhar tudo, mas eu acho que uma dificuldade que a gente teve e tem algumas pessoas aqui que trabalharam de braços abertos e foram vivendo, que é como é que a gente consegue cuidar desse trabalhador que, principalmente, os que não são da saúde, que não tem uma clínica por trás dessa relação, porque é uma coisa que eu estava dizendo também, que é uma, às vezes, é uma caretice, mas também, de algum jeito, nos protege. Porque a gente teve morador, morador, a gente teve trabalhador, inclusive, que foi parado na Craculândia, de tão confuso que é essa relação. Porque, se não, também, de algum jeito, a gente vai glamorizando essa posição. Parece tão bacana, tão sedutor também, isso que, de algum jeito, se a gente não cuida do trabalhador, ele também vai se envolvendo de um jeito, vai minimizando quais são essas questões que estão ali, porque é isso, a Craculândia é um lugar muito potente, muito cheio de vida, mas é um lugar, principalmente, de quem não tem lugar. E um lugar ainda dominado pelo tráfico de drogas, com regras extremamente rígidas, e, obviamente, se eu entro lá e faço um trabalho, alguma coisa, eu não vou viver a mesma violência do que um cara que está lá, usando. Então, acho que um pouco ficou isso que a gente precisa cuidar. Mas é isso. Acho que o que eu tenho para contar um pouco é isso. E vamos conversar. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero agradecer a Cristina o convite que está é oficina do seu pós, é isso? É um ciclo. Tá. Agradecer a Isa que me enfiou nessa história aqui. Eu fiquei pensando o que falar. Né? Assim, Mentira, na verdade, é o contrário. Eu já tinha escrito um texto. Oi? Tá. Eu tinha escrito um texto para para a Defensoria, né? Para Fernanda Dutra lá. Fundamentar algumas ações lá. Então, é um texto longo. E eu já pensei, tá bom, né? Agora eu estava vendo o texto, é muito longo. E eu estou pensando aqui também, quando eu escrevi, eu não tinha alguns elementos assim na minha experiência pessoal, mas, bom, o que eu acho que nos anos, período que eu tive no Ministério, período que eu tive aqui em São Paulo, vou tentar compartilhar um pouco do que eu acho que eu aprendi. Logo no ano 2011, 2012, a GIF, que é a Junta Internacional de Fiscalização de Entropescentes, que é um órgão da ONU, é um órgão super duro, super conservador, solta um documento, que depois a gente tentou fazer eco, repercutir isso, que tem esse título, saindo assim, da coerção à coesão. Bom, eu queria retomar isso, porque eu acho que essa é uma questão de mudança de paradigma, que na época eu achei que era interessante, mas hoje eu vejo, depois desse tempo todo, de que isso não foi incorporado, e eu queria discutir um pouco por que isso não se incorpora. Por que é importante, a meu ver, essa mudança? Bom, porque é uma mudança de raciocínio causal. essa é a questão fundamental. Onde é que está o problema e qual a solução? Depende do encadeamento das causas e dos efeitos. Então, qual é o paradigma, o que tem no paradigma da coerção? É bem simples assim, a droga é a causa dos problemas. E isso incorpora-se, literalmente, incorpora, as pessoas se afetam, se emocionam a partir desse raciocínio. A droga é a causa dos problemas. da droga. Então, tudo que gira em torno, eu tenho que enfrentar o problema da droga. As pessoas trabalham com isso. O que a GIF chega, o paradigma de guerra às drogas, se resume a isso. O problema está na droga, vamos enfrentar a droga. E toda nossa questão é como lidar com essa droga. E aí, com todos os eufemismos ou não, a gente acaba incorporando essa ideia de que o problema causal está na droga, está na substância. O que é um, a meu ver, um negócio meio esquisito, não é? Porque, vamos lá, estamos em um ambiente acadêmico, isso é um pensamento teleológico. Porque, consumir a droga, a situação da fissura, não sei o que, não sei o que, como se fosse a causa de todos os problemas. Só que a droga está no fim da história. ela está, literalmente, no consumo, não é no ciclo interior de produção. Você vai lá e consome, ponto. Então, esse é um ponto. A história da coesão social tem muito debate entre os sociólogos, da utilidade, validade, da justeza dessa terminologia, da coesão. Mas, a meu ver, ela traz uma metáfora importante. Quer dizer o seguinte, porque ela permite você inverter um pouco a lógica. Vai dizer assim, não é que a droga é a causa. Droga é efeito da estrutura social. Primeiro. Então, vai dizer, metaforicamente, as sociedades que são quebradas, fragmentadas, dispersas, nas fissuras dessa sociedade, droga e crime imperam. Então, quanto maior e mais fragmentada, mais separada, mais analisada, mais desconectada, mais, chama assim, o termo é esse, fragmentado, a sociedade é, mais fissura, espaços, você vai ter e onde graça, crime, violência e droga. Então, por que isso é importante, a meu ver? Porque você muda o problema. porque neste paradigma da coesão, droga não é um problema, droga é uma solução. Literalmente, ela preenche as soluções de continuidade. Ela vai e entra aonde tem fratura. Então, isso para nós, eu acho que é, eu entendo que isso é importante, porque, aí pensando nos trabalhadores e tal, tem que mudar a sua sintonia afetiva. Como é que se afeta com a questão da droga? Porque se você afeta, se afeta, entendo que droga é o problema. De tabela, a pessoa que usa droga também é problema. E não tem espaço para empatia, espaço de identidade para dizer assim, não, droga é uma solução que o cara que está mal está procurando. Agora, sei lá, solução do quê? E essa é uma das perguntas muito curiosas. Faz tanto tempo que se fala de droga que as pessoas não perguntam mais isso no dia a dia. Na clínica, não se pergunta mais. Como é que, é como se fosse uma fatalidade. Você está andando, de repente cai um raio na sua cabeça, agora virei drogado. e mais, a gente produz isso nas nossas instituições, a gente produz isso, a gente vai botando a carapuça nos caras. E é cada vez mais precoce. Você vai produzindo carapuça de drogado porque nós entendemos que a droga é o problema. Quando tem uma conexão com a droga, vira um problema também. As pessoas são problemas drogados problemáticos. E a gente se afeta com isso. Vamos dizer assim, a gente olha isso com, como se chama, esse complexo, pessoa, droga, problema, com medo, com nojo, com desprezo, com, é uma pedra no sapato. As pessoas vivem isso. E aí, construir políticas para, em meu texto para a procuradoria, tinha esse negócio, para o Legômenos para resolver uma pedra no sapato do Estado. Porque é esse, as pessoas entendem que a discussão da droga e as pessoas envolvidas nisso são uma pedra no sapato. Causa dor, causa incômodo, causa mal-estar. Parte daí. Então, eu acho que a mudança de paradigma é uma mudança de sintonia afetiva. Droga não é problema, droga é solução. Nem sempre é uma boa solução, mas é uma solução. E isso é um ponto de partida para a gente entender, então, onde é que está o problema? Porque, senão, eu nunca vou entender qual é o problema. Droga é o efeito, não é a causa. Acho que é dentro desse contexto que a questão, chama assim, tanto autonomia quanto moradia pode fazer algum sentido. Porque, vamos chamar assim, conceber onde está o problema não é só um problema de lógica, é um problema de posicionamento, de atitude, de sintonia afetiva. Você ter disposição para resolver o problema. Agora, particularmente, quando a gente constrói um falso problema, a gente entra numa entalada que a gente vê o problema e não tem solução. E isso é infernal. No dia a dia dos serviços que lidam com droga, é um drama, porque as pessoas veem que não tem solução. Tem tolerância, tem que ser bonzinho, tem que se fortar. Quem acha que, quem defende isso, uma posição, chama assim, mais humanitária, tem os direitos, não sei o que, não sei o que. Mas veio uma contradição, porque, caramba, é uma pedra de sapato que eu tenho que garantir direitos. O afeto dos colegas que trabalham nessa condição é extremamente desgastado. É um esforço enorme. conseguir desmontar isso da nossa cabeça, da cabeça, da cultura, é importante. Porque, senão, o problema da moradia não, a gente interpreta errado. A gente interpreta a moradia como se fosse um, que é a tradição, um prêmio, uma sedução, um token para você jogar na relação. E aí, não vai funcionar, porque está sempre, quando você detém o poder sobre o lugar, o que acontece? Ah, se você não me obedecer, está na rua. Você perde. E é muito delicado, porque isso é uma coisa que na hora do almoço eu estava conversando com um colega que me veia assim. É estranho, porque é isso, quando você frente a um problema, vou dizer hoje, é um falso problema, e você não vê solução, então, você vai tentar soluções atravessadas, paralelas, por entorno. E a única que você tem é poder. Então, é o poder do almoço, é o poder da pílula, é o poder de vir aqui, não vir aqui, de morar, não morar. porque a gente começa a enfrentar problemas paralelos, com os quais eu tenho alguma capacidade de gestão, alguma capacidade de poder. Porque frente a um poder, frente a um problema falso, eu não me sinto absolutamente impotente. Eu não consigo fazer esforço, esforço, eu não sei o que fazer. Na verdade, eu tenho observado isso. os últimos anos, eu acho que é uma questão importante, a gente tentar fazer, de fato, uma mudança de paradigma, de conceber diferente, de emocionar-se diferente, diante dessa questão que a gente chama a droga. Então, para pensar, a droga, por isso que resolve algumas coisas que a gente sabe no dia a dia. Ou é essa? Antidepressivo, ansiolítico, antipsicótico, é droga igual. Ah, não, mas agora ele está em tratamento, ele não está usando droga. E a gente vive com isso, a gente incorpora isso, acha que está certo. E é a mesma coisa, o remédio, são soluções para questões que a gente, aí, na verdade, a gente está cobrindo tanto quanto as substâncias ou outras estão subindo. E a gente não sabe, não pergunta, não sabe do que é que se trata, qual o problema que as pessoas têm ou o que elas vivem, o que elas vivenciam de fato como problema. É difícil, faz uns meses que eu estou trabalhando no CAPS-AD, e eu vejo, eu nunca tinha tido essa experiência de lidar direto por tanto tempo com pacientes, o discurso absolutamente, como se diz, é standard, é um carimbo. As pessoas, ah, eu sou isso, isso, assim, faço assim, só que ela recaía. Você troca, como fala, você troca, assim, não precisava ter vários prontuários, os prontuários são todos iguais, porque o discurso é todo igual, e a gente reforça o do igual. É impressionante. Assim, você só troca, o grau de, ah, esse é mais malandro, esse é menos malandro, esse é assim, esse colabora, esse não colabora, é esse nível de discurso, e eu não estou colocando aqui como crítica para as pessoas, eu entendo que isso é um produto de uma lógica geral, a gente entra nisso, a gente entra nisso. Bom, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, a questão do paradigma, senão eu vou me perder aqui em voltar na questão da moradia. uma das, não sei se é para a sua tese, mas assim, a primeira pessoa que deu uma dica sobre a questão do housing first foi o Benedito Saratino. Ele falou, ah, se vocês estão lidando com droga, vejam esse negócio de housing first que na América parece que faz sentido. Aí eu fui ler, fui pesquisar, tal. Um ponto interessante da história do housing first é que não tem nada a ver com droga. tem a ver com controle social, tem a ver com tirar pessoas moradoras de rua que atrapalham a vida das pessoas, ponto. E a americana é muito pragmática, então eles fazem uma leitura bem pragmática, tentamos 20 anos fazer isso, uma escadinha, se você fizer isso eu te dou A, se você fizer isso eu te dou 2A, e no terceiro degrau você entra em uma casa, que eles chamam scaling. Ele falou assim, a história mostra que esse raciocínio está errado, não funciona, as pessoas, não passa do segundo degrau. As pessoas abandonam rapidamente. O que a gente, se a gente analisar, é toda uma relação de tokens, de estímulos e tal, e tal, e de submissão. Essa é a ideia. Então, eles falam assim, bom, mas o nosso, o raciocínio faz assim, ah, mas se o meu problema é tirar as pessoas da rua, então tira logo. dá logo a casa, depois a gente vê o que acontece. E é isso, não tem nenhum discursinho, tipo, coitadinho das pessoas, o direito das pessoas, não, essas pessoas me atrapalham na rua. Como me atrapalham na rua? Eu estou tentando tirar, fazendo de um certo jeito, assim, não funciona, então sai. Quer entrar na casa? Você tem um contrato extremamente simples. você vai ganhar uma bolsa, 10% da bolsa é para pagar o aluguel. Você tem que pagar todos os meses e uma vez por semana um operador vai verificar como é que você está a casa, se a casa está em ordem. Ponto. O resto você faz o que quiser. Não tem nenhum outro compromisso, simplesmente isso. Você pensa, ah, mas eles vão usar droga, vão fazer isso, vão fazer aquilo. O resumo disso é o seguinte, no primeiro ano, 95, 97% das pessoas cumprem o contrato, no segundo ano, 85, 86% cumprem o contrato, dois anos seguidos. Esses dados são replicados aqui no, de braço aberto. Em dois anos, 400 pessoas permaneceram dentro do seu contrato de formas razoavelmente estáveis. Assim, cumprindo essa contratualidade, esse pacto. Bom, aí esses americanos estudaram e falaram, ah, legal, primeiro, eles topam, eles conseguem sustentar um contrato, conseguem sustentar um combinado, que ninguém imaginava que fosse possível. A pessoa está há anos na rua, gente esquisita, etc. Tragmaticamente, toparam, ótimo. Aí, analisaram o entorno. Eu observava, o fato de tirar da rua sai muito barato. Por quê? Porque tem menos violência, tem menos polícia, ou o aparato policial é utilizado em menos intensidade e, fundamentalmente, o aparato de urgência e emergência é chamado com muito menos intensidade. Então, isso traz uma economia enorme para a sociedade. Então, esse valor subsidiado dessas moradias é absolutamente barato frente aos problemas de ter gente na rua. Porque não só as pessoas na rua atrapalham a moralidade, atrapalha o fluxo, atrapalha a economia, atrapalha, e gasta e consome. Então, do ponto de vista americano, Housing First tinha uma finalidade extremamente ótima. Dá para tirar essas pessoas. E isso é uma coisa que vem se replicando cada vez mais. Os canadenses entraram numa de tentar ver. Bom, mas isso será que serve para a saúde, tem o efeito na droga? Aí, de fato, eles mostram que isso implica em melhoria de condições nos tratamentos, que as pessoas obtêm resultados melhores, assim. Os americanos, naqueles são tolos, eles deram uma olhada nisso, assim, de leve, e observaram o seguinte, nem cheira, nem fede, nem melhora, nem piora. Porque muita gente tinha a fantasia de que se você garantir uma casa, o cara vai consumir muito mais, vai se matar, vai para dentro. É a fantasia, o cara vai levar um quilo de cocaína, vai para dentro, e vai morrer. comprovou que não, não faz diferença. Os canadenses mostraram que se você associa isso com a política de saúde, melhora. As pessoas que estão na casa com tratamento têm resultados melhores do que só com tratamento. Então, o que vale a pena. Então, pragmaticamente, acho que isso era uma coisa importante. Quando o pessoal aqui da prefeitura de São Paulo começou a esboçar o De Braços Abertos, a gente fez um diálogo, demos certas, como chama? Ajudas no sentido de ter referências para essa história, e acho que o De Braços Abertos foi sendo bolado aqui com bastante ousadia. Bom, mas, dali, o que eu queria dizer é o seguinte, é que a experiência, para mim, ao final, eu tive a seguinte percepção, a gente considera que saúde, isso é um jargão comum, que saúde é um direito fundamental e ele é primário em relação a todos os outros direitos. Porque, dito popular, com saúde você resolve tudo, com saúde você conquista as coisas, então, o mais importante é ter saúde. só que se a gente parar friamente e olhar empiricamente, saúde é um bem absolutamente caro e volátil. Ele não é estável para você andar para frente na vida. Você não constrói nada em cima de uma coisa tão volátil. então, é um mito achar que saúde é um direito fundamental. A gente pode pegar pelo inverso, se o cara é super rico, nasce nas piores condições, nasce com seis meses, não sei o que, cresce com 500 mil terapeutas, faz isso, de repente, vira o CEO de uma super multinacional e dá super bem. O aparato sócio, social, pode dar coberturas a muitas fragilidades da saúde. Essa é a questão. Então, não é que o cara não ter saúde no sentido mais restritivo seja impeditivo da pessoa ter uma vida produtiva, rica e extensa. Depende de onde ele está inserido. Porque é muito volátil. O que precisa as pessoas ter sempre como se diz retaguarda para lidar com essas volatilidades. Portanto, ao contrário, e aí a experiência do De Braços Abertos, as falas de alguns caras, de alguns participantes, foram muito marcantes. Vários expressavam a seguinte fantasia, de que a partir da fantasia de um lugar estável, eles tomavam a ideia de que era possível reconstruir a vida. vai ser a história de conseguir dormir com os dois olhos, ter para onde voltar. E isso que o Dennis falou acontece em todo lugar. As pessoas começam a acumular coisas. Viram o que se chama? Sujeitos econômicos. Eles compram, vendem, guardam, acumulam. Na rua, isso não acontece. Eles sabem que não vale a pena, não faz sentido e tal. ter uma moradia, não só bens materiais que eles acumulam, eles começam a acumular afetos, acumular relações, tem estabilidade. Ir, vir, vai, volta, tem um ponto de chegada, um ponto de partida. Então, eu comecei a conceber, e acho que é isso que eu mandei para a defensoria, de que a gente precisava tomar, se for pensar uma sociedade mais estável, menos violenta, com mais direitos, com mais chances reais, concretas, é que o direito fundamental é moradia. Sem moradia, as pessoas não têm condições de existência real, nem de progresso. E não é propriedade, esse é um dos nossos que a gente precisava discutir na sociedade brasileira. Porque a gente entende, quando se fala de moradia, imediatamente se fala de propriedade. eu não sei os dados atuais, mas vai, 20 anos atrás, na época da Irundina, tem os dados na cabeça. Assim, o IPTU do município de São Paulo, na época, tinha 11 milhões, 250 mil pagadores. Os outros 11, 10 milhões e 700 mil pessoas não são proprietários na cidade de São Paulo. Não pagam o IPTU. Ou porque são muito pobres, ou porque o valor do imóvel é pequeno, ou porque simplesmente não têm propriedade. O tema da propriedade nas políticas mais contemporâneas impacta, por exemplo, na propriedade da moradia. Na leitura da política pública em Londres, um artigo interessante mostra o seguinte, em Londres, tem população abaixo da linha da pobreza, pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia. Mas, quando você pega, mas tem muita gente que não tem, agora você pega essa população e desconta o quanto eles gastam com salário, duplica o número de população em Londres abaixo da linha da pobreza. Entenderam? Não dá para entender. gasta com salário ou com aluguel? Com aluguel, isso. Não dava para entender porque eu falei errado. Não falei corretamente. É isso. Se você, do salário, descontar a parte que gasta com moradia, com aluguel, o que resta joga as pessoas abaixo da linha da pobreza. Duplica, na verdade, na população abaixo da linha da pobreza na cidade de Londres. e não é 3.000, é uma quantidade enorme de gente. Se a gente fizer esse cálculo aqui em São Paulo, eu não sei o que ia acontecer. Porque viver com 2 dólares por dia, abaixo de 2 dólares por dia, é 8 mil, 8 cruzeiros, 8 reais cruzeiros. Velho demais. 8 reais. 240 reais por mês. Não, é assim, é o que resta para o cara andar, comer, vestir. Entendeu? Aí a gente fala assim, ah, não, mas será que... Eu desconfio que uma grande parte da população em São Paulo vive nessas condições, embora não se sinta nessas condições. Na hora do vamos ver, o cara fizer essa conta retirando o valor do aluguel, quanto que sobra por dia? Eu acho que é muito forte. Agora, do ponto de vista psíquico, imagina, eu tenho essa ideia porque hoje tem uma casa, tem um apartamento lá, mas eu lembro assim, nossa, eu falava assim, ah, eu não tenho onde cair morto, quando eu morrer vou ficar pendurado no ar, né? e o estresse de ter grana para pagar no fim do mês, porque sair de casa, sair do lugar, não é só perder o teto, você insere-se em relações sociais, você insere-se em possibilidade de acesso, tudo isso está envolvido na questão da moradia. Então, é um estresse muito grande para as pessoas não perderem essa localização, essa inserção. não deu, vou mais para a periferia, não deu, vou para outra cidade. E são perdas de acesso, de dificuldades enormes. Então, acho que a questão da moradia realmente é um estressor psicossocial violento. Acho que tem custos enormes por causa disso, a gente, indiretos, que a gente vai ter. Portanto, estava pensando assim, que era necessário a gente, por isso que eu estou compartilhando com vocês, difundir essa ideia de que moradia é mais importante do que saúde. Com moradia, você consegue sustentar a sua saúde. Com a saúde, você não consegue sustentar a sua moradia. Porque saúde é muito volátil. Como eu disse, um dia você está bem, outro dia você não está bem. Um dia acontece, um dia acontece. A moradia é um lugar realmente, de ponto de apoio sobre o qual você ergue a sua vida. Material, afetiva, cultural. Essa ideia de você ter a possibilidade de apropriação de bens materiais, culturais e afetivos sem ter um ponto de referência é muito difícil. Acho que essa é a questão que está no fundo da história. Por isso que eu acho que as experiências concretas mostram isso. Quando o cara tem esse lugar, a droga vai perdendo a importância que tinha antes. Não é que os caras deixam de usar, mas deixam de ser determinante. Por quê? Porque tem outras... E isso acontece em todos os lugares. Passa a ter moradia, o cara começa a querer acumular, querer se comprar, pensa em fazer carnê, pensa em comprar coisa para a filha, porque agora tem onde a filha vir, não sei o que lá. Abre o mundo. O cara está na rua, quando não aguenta muito cheirar, fumar, fazer qualquer coisa, beber, dá um break. É uma solução, como eu estava falando. Não é um problema. É que, talvez, para certas pessoas, em certas condições, os problemas serem tão grandes, tão acumulados, que se parecem insolúveis. e acho que um dos fundamentais é esse, moradia. Então, está falando da questão de Londres. Quando os londrinos viram essas coisas, também começaram a pensar coisa interessante. E Londres é uma das cidades que tem, a Inglaterra, na verdade, das políticas habitacionais com os subsídios mais extensos da Europa. Muita gente mora com casas subsidiadas pelo Estado. Classe média mora em casas subsidiadas pelo Estado. Um dado interessante, aí, num pronto-socorro X lá, os caras começaram a se preocupar porque vinha muita gente velha, machucada. E dava um custo enorme, hipertensão, machucado, não sei o quê. O que acontece com essa gente? Aí, um cara sacador falou assim, vamos criar uma política de apoio à moradia. Consertar a escada, consertar ladrilho solto, melhorar a calefação. A busca de pronto-socorro caiu 30%. Então, o custo de um pronto-socorro economizou com tinta, com cola, com prego. Muito mais barato fazer isso do que deixar os caras se ferrando nas suas casas, sozinho, sem condições de resolver. Coisas banais. Onde? cai, passa frio. Então, essa ideia de que quando a gente começa a tentar conceber a cadeia causal, o encadeamento das causas com mais clareza, a gente acha que começa a ter uma possibilidade de ter efetividade melhor. Mas, mais do que tudo, não é só porque custa menos. Esses velhinhos estão vivendo melhor. Estão vivendo com mais dignidade, com mais respeito. Então, tendo um lugar onde eles podem, se chama assim, desenvolver a sua vida. Porque, se eles moram no casério, caem nos pedaços, também ninguém vai lá, ninguém vai visitar, ninguém vai fazer nada. não vai convidar ninguém. Então, isso aqui são coisas interessantes que os hotéis muito fuleiros acabam fazendo também. Os caras, agora pode vir, não pode vir na minha casa. Engraçado isso. Não importa. Os primeiros hotéis aqui eram muito ruins. E as pessoas se sentiam dignas só para ter um lugar. Ter um endereço, uma porta, que eles trancam. Então, é... Ok. Acho que é isso o suficiente hoje para começar o debate. Obrigado. A gente vai abrir para o debate, mas antes eu queria, enfim, fazer uma pergunta mais pontual, que eu acho que era uma questão... uma questão que atravessava a gente de braços abertos, de uma equipe que era composta muitas vezes de técnicos profissionais que não vinham da saúde nem da saúde mental, e que a gente sempre pensava de como dosar, que era a questão... Qual que é o limite, né? a gente está ali trabalhando dentro da residência da pessoa, a gente está no espaço mais íntimo que ela tem, que é a casa, a questão da moradia, a gente está ali, enfim, circulando na casa dela. E de como fazer o cuidado, né? Com isso. Como a gente pensar o cuidado para que ele não se torne opressor, né? qual que é a medida disso, qual que é a régua que o trabalhador tem que usar para pensar até onde ele pode chegar para o cuidado dele não virar a retirada da autonomia dele. Vou só fazer a sugestão aqui da gente acumular três perguntas e aí volta para a mesa, tudo bem? Aí, o Gabriel, ele está com o microfone, não sei se a gente vai conseguir se ele vai se o microfone vai funcionar, porque a questão é que se a pergunta não for feita no microfone, não sai na gravação. Enquanto ele vê, tem alguém que gostaria de vir até aqui fazer a pergunta? Boa tarde, meu nome é Pedro e eu queria pedir para o Denis falar um pouco do lugar das expressões culturais do samba, do cinema no cotidiano do hotel, porque eu sei que isso é uma coisa que vale a pena compartilhar. Bom, o microfone está funcionando, tem mais alguém, não? Acho que então a gente volta para a mesa, e aí o pessoal animar na próxima rodada recolhe mais perguntas. Bom, acho que pensando um pouco na questão que a Lilian trouxe, essa era uma das coisas que eu tinha notado, mas como eu vou meio desgovernado eu não falo, mas eu acho que era um exercício cotidiano, um pouco pensar qual era esse limite. Porque, por exemplo, tinha uma tinha um combinado, tinha um combinado que a gente tinha que era uma vez por semana a equipe de limpeza limparia o quarto. Porque tinha uma questão que as pessoas, é isso, começavam a acumular e o quarto ficava super sujo e tal. Só que, rapidamente, as pessoas foram dizendo que esse quarto é meu, você não se mete aqui, não. E, com o tempo, a gente foi entendendo que, bom, ok, né? Se a gente está dizendo que aquilo ali é parte da casa dele, então, em algumas, a gente foi entendendo que as pessoas tinham direito. Então, quem escolhia que a gente não podia entrar, a gente não entrava. Outra questão que foi bastante tensa desde o início era que a gente tinha um trio de agentes comunitários que eram o pessoal que era do consultório na rua. E aí, era um pessoal do consultório na rua trabalhando dentro da casa das pessoas. E, para a equipe, era enlouquecedor isso, porque eu dizia, olha, vocês não podem entrar na casa das pessoas sem as pessoas deixarem. Porque, por exemplo, a gente tinha uma cópia da chave de todo mundo, mas eu dizia, isso aqui é para emergência, isso aqui não é para ser usado. Mas, sempre foi uma questão assim, entre nós, porque as pessoas quase não entendiam que as pessoas tinham o direito de... Tem hora que quer receber, tem hora que não quer, tem hora que não quer mostrar se a casa está limpa ou se não está. Então, acho que isso foi um exercício o tempo todo. Acho que não é uma resposta simples de se dar, mas é isso, a gente foi experimentando. Em alguns momentos dava para entrar, em outros momentos eles foram dizendo não, aqui não, aqui é minha casa, entra quem eu quiser na hora que eu quiser. tanto é que algumas pessoas começaram a colocar outra tranca. Então, por exemplo, tinha uma tranca normal, a pessoa colocava uma chave tetra, agora ninguém entra. Não dá para a gente falar, então dá uma cópia da chave tetra. Não. Então, isso foi negociação o tempo todo. Enquanto a música, acho que a música era o que movia aquele hotel, acho que era uma coisa muito bacana, tinha muita gente com uma história relacionada ao samba, tinha gente que teve grupo de pagode nos anos 90. Então, inclusive, era uma estratégia para quando a casa estava pegando fogo, assim, sei lá. Tinha dias que a casa ficava com poucos trabalhadores, então a gente sabia que quando a gente levava a galera para fazer um samba, era garantia de que a casa ia ficar tranquila, que as pessoas iam ficar ali numa boa, cortindo, fazendo um churrasco, ouvindo um samba. Então, a música teve um... se tivesse uma trilha sonora para escolher o do hotel, seria o samba. E o cinema, não sei se todo mundo sabe, mas teve uma equipe que gravou um documentário dentro do Hotel Parque Dom Pedro no período em que a gente estava lá. E isso foi muito doido, porque no começo era tudo muito esquisito, inclusive muitos dos moradores não queriam, porque ficava uma equipe ali o tempo todo filmando e tal. E, com o tempo, isso foi ficando tão natural. Eu acho que, felizmente, eles estiveram ali dentro para poder contar essa história de uma outra maneira. Foram uns seis meses, mais ou menos, de gravação. Qual o nome do documentário? Não tem nome ainda, mas está para sair já muito em breve, está em fase final já para sair. Quero aproveitar para fazer uma pergunta para o Ticanori. Ele estava falando dessa importância da moradia e aí a gente pode pensar essa questão do direito social que acaba sendo acelerado para aquele que é visto como problema social maior ou como ameaça, no caso do usuário. E de como a gente pensar a política pública de garantismo de direitos básicos num contexto como o nosso que a questão da inveja, eu falo a questão da inveja no sentido de que a lógica da sobrevivência e do sacrifício faz com que as pessoas odeiam os beneficiados. É um discurso muito comum. E aí, enfim, eu pude ouvir como é pensar isso da perspectiva de quem está formulando, se em algum momento há uma forma de tentar manejar com isso, visto que é algo que a gente percebeu ressoar em torno dos avanços que a gente teve nos anos anteriores. Muito legal ouvir todos vocês falando ajuda. O Augusto e eu a gente está trabalhando lá no território num pedacinho mais privilegiado do que eu acho que tem de interessante no programa Redenção. Eu, particularmente, trabalhei no braço aberto. Voltou? Trabalhei no braço aberto. Foi muito duro ver tudo isso ir ruindo. Essa ideia de trazer de novo a droga como problema. tudo que a gente está aberto conseguiu voltou a ser o problema da droga. E queria um pouco contar disso e pedir para vocês comentarem isso também, que a gente vai observando que muita gente que vem pedir a internação na verdade está pedindo moradia. e, por muitas vezes, o nosso trabalho é tentar achar algum lugar para essas pessoas ficarem, para evitar que elas sejam internadas. E a gente está exausto, porque é difícil de encontrar para todo mundo. Estava até conversando hoje com o Augusto de que talvez a gente já possa ficar satisfeito com o nosso trabalho se a gente reúne essas pessoas e ajudam a elas a perceber que o que elas estão pedindo não é internação, mesmo que elas sejam internadas. Poder dizer que... Lembra que o problema é outro? E é isso, é os drogados. Todo mundo esperando vaga. E aí, gente, como vocês estão? Estamos esperando vaga. e o que vai ter lá na internação? O que você imagina? Aí você vai desmembrando, vem tanta coisa, vem descansar, morar mesmo, vem internação, de vez em quando tem um pedido real de internação. Enfim, dá um tempo para a cabeça, uma que a gente vai entendendo meio como férias, que a gente que tem mais condição pode ir viajar quando quer dar um tempo da vida e o pessoal lá se interna. Se externa, eles falam muitas vezes. Queria se externar, que é superinteressante, não é? Tipo, sair um pouco daqui. Enfim, então, trazer um pouco desse dar e para a gente voltar a colocar que o debate da internação cai perfeito, não é? quando você volta a colocar que a droga é o problema e não quer fornecer moradia, nem topar esse desafio de garantir direitos, a internação cai como uma luva. E aproveitar também para convidar quem quiser dizer que o CRP está tentando montar uma discussão sobre moradia, fazer uma espécie de um GT que ainda está em formação e é hoje a reunião, a primeira ou segunda reunião, no CRP às sete horas. E é aberto, não sei se só para psicólogos, acho que é bem interessante da gente compor e trazer essas discussões para lá. Eu falei para eles que tinha esse evento. Vamos lá também. Obrigado. Ah, tá. Não, é... Essa disputa de quem está em condições ou não está em condições dos beneficiários e tal. Acho que é uma coisa que eu tenho pensado desde que entrei nessa história de droga é que aprendi recentemente, na verdade, no ano passado, retrasado, o cara me fala assim, ó, se não fosse o medo, a culpa e a vergonha, talvez eu nunca vestisse a carapuça de drogado. e eu falei, cara, isso é a coisa mais inteligente que eu já vi. Porque nem maconha, nem álcool, nem cocaína dão culpa, nem medo, nem vergonha. Culpa, medo e vergonha é uma produção sociocultural nesse país. e aí comecei a pensar nisso, né? Aí descobri que, por exemplo, para uma parte boa de pastores, eles sabem que isso são mecanismos de dominação e usam disso na dinâmica dos afetos. Você provoca culpa, você provoca medo, você instiga a vergonha. tá? Então, aí, uma elucubração pessoal, né? Imagina assim, você está lá, você tem 500, o cara tem, tinha um cara lá que tinha 20 mil escravos, você tem 500 escravos do lado da sua casa e você faz assim e eles tremem. Eles podem te comer vivo, né? Não fazem. Por que não fazem? Porque vai se criando medo, culpa e vergonha e as pessoas são dominadas por isso. A culpa e a vergonha vão sendo mecanismos de um paciente para dizer, ah, não dá certo porque o problema está em mim. Ah, esse teu problema então eu mereço. Mereço o quê? Mereço ser pobre, mereço sofrer, mereço, né? O castigo da história. Em algum lugar, então, eu sou incompetente, então alguém tem que tomar decisões por mim, né? Há 500 anos se semeia culpa, medo e vergonha nesse país. No povo, nas pessoas. E eu dizer, em nós. Quem não tem culpa, medo e vergonha é só quem tem muito, muito poder. Tá? que está resguardado de não sentir ameaça nenhuma. Então, os grandes proprietários, os grandes financistas, os grandes, como se diz, rentistas, não tem medo de nada. Não tem medo. Pode cheirar droga, pode ir para o pronto-socorro, ser público, ator, não sei o que, não sei o que, não tem medo. Aliás, ator não, porque os atores não são dessa classe. agora, quem tem essa condição não está nem aí, não tem medo de nada, não tem vergonha de nada. E essa é uma das coisas muito curiosas. Assim, é, sei lá, acho que quem já morou fora, tem essa percepção de que fora as pessoas não são envergonhadas, não são culpadas, nem têm o medo que a gente vive. Nas coisas mais banais. Muita gente já deve ter essa experiência de ficar morando fora. É outro jeito de ser, é outro modo de ser, de existir. Isso é brasileiro, de ser envergonhado, culpado, e aí, os desdobramentos disso. Porque nisso cabe muito o discurso da meritocracia. Se na base você vive com medo, com culpa e vergonha, aí eu venho e digo, não, mas se você se esforçar, você vai ter a redenção. Você vai ser redimido dos seus pecados, do seu mal-estar, da sua origem e tal. Porque, isso me fez pensar várias coisas. Engraçado, eu posso, não é necessariamente que as pessoas têm que ter vergonha de ser pobre. Uma coisa não está ligada na outra, imediatamente. No Brasil, está. e está ligado também a ideia de que a pessoa é a culpada de ser pobre. E aí, isso é um negócio muito forte. Bom, por que eu estou dizendo isso? É que se a gente não enfrentar isso, se a gente não incidir em mudar essa dinâmica afetiva, o discurso meritocrático passa aí. Eu estou ralando aqui e vem esse safado que não faz nada, que usa droga e está tendo uma casa. Agora, você fala assim, não, mas, então vai ter uma casa subsidiada. Eu não. Para mim, prefiro ficar na rua, prefiro ir para... Gente, isso acontece. mesmo no início ter casa do governo, eu fui ficar na rua. Teve várias falas dessas, tipo, eu não preciso disso. assim como a discussão do trabalho em um certo momento da história daqui de São Paulo, muita gente, os brancos, preferiam mendigar do que trabalhar em fábrica, porque trabalho é coisa de negro, de escravo. A nossa base sócio-psíquica, assim, tem uns negócios bizarros. A pessoa tem vergonha de trabalhar. Então, essas bases que são históricas, eu acho que a gente cresce nisso, nós somos envolvidos o tempo todo nisso, precisariam ser enfrentadas. A política pública precisaria ter isso como objetivo de quebrar essa dinâmica de produção desse modo de ser, desse modo de se afetar. Como eu falei, na Europa, na França, na Inglaterra, uma grande parte da classe média vive de casa subsidiada. Só que são políticas que as pessoas acham absolutamente normais e corretas. Aqui, você fala, não, vou ter uma política de casa subsidiada. Eu, eu não preciso disso. Pega nas pessoas isso. Porque um dia eu vou ter minha casa própria. é um negócio assim, e do ponto de vista do capitalismo, faz o maior sentido você esforçar a vida inteira para ter uma casa própria. Não faz sentido. Porque se você se esforça, se esforça, se esforça, alguém vem e toma de você. Aliás, um amigo meu judeu fala assim, gente, você gosta de ter casa própria é uma bobagem. Judeu só compra a casa própria depois dos 45 anos, porque antes ganha dinheiro. o dinheiro que você deposita e imobiliza literalmente, você está perdendo. Você está perdendo de viver, de fazer, de ganhar dinheiro, inclusive. Mas a gente faz uma cultura de que as pessoas têm que dar a alma, se esfolar para ter a sua casinha ali. Nem que for lá no inferno, onde não tem nada. Ah, mas agora é minha casa própria. Eu tenho onde cair morto. Lembra que eu falei que eu não tinha onde cair morto? É um terror isso. Bom, então, acho que aluguel social, aluguel socialmente validado era importante. Agora, é necessária uma mudança afetiva nisso. É muito curioso, porque algumas marcas são experimentais, vou encerrar, lá na Holanda existem casas subsidiadas para todo mundo. Mas, as casas subsidiadas para os programas de saúde mental, as pessoas não querem ir. para uma questão de preconceito. Se fosse uma casa subsidiada normal, estava tudo bem. Mas, como é para o programa de saúde mental, lá não vou. Então, é mais complexo, não é só a garantia material. Esse lado dos afetos é realmente um trabalho cultural. E aí, voltar, é interessante a história do samba e da autonomia. Primeiro, eu acho que, eu fiz um, bom, hoje eu penso o seguinte, não dá para a gente trabalhar com a ideia de eu incido na autonomia do outro, não. As pessoas são autônomas, ponto. Elas vão reagir à minha ação. Então, vão reagir, mas eu não posso considerar que as pessoas não são autônomas. Um cara sob ferros, tomando chico, chibatada, ele continua sendo autônomo. Ele continua ativo numa posição ali, submetido à força, mas ele é autônomo. A discussão é outra. É como a gente cria um espaço, um sócio, mais na linha da música, onde as pessoas se compõem. E aí, às vezes, a partir dessa dessa composição, as pessoas falam, olha, eu me preocuparia de ter 105 quartos e a gente não ter um acordo, um combinado de que é possível pegar um incêndio aqui feio se a gente não der uma limpada de vez em quando. Mas isso tem que ser combinado, não é um problema de ordem genérica, é de construto afetivo, como as pessoas juntam numa roda de samba. Bom, voluntariamente, se combina, se combina, ponto. Às vezes, sai briga, volta de novo, mas acho que não é um problema de discutir autonomia, mas é de como é que faz essas composições. Ainda com relação a isso da disputa entre... Acho que tem o preconceito da própria gestão, às vezes, de falar não vou priorizar esse público, mas essa discussão também se dá entre a própria população em situação de rua, por exemplo. em maio, teve um seminário organizado pela prefeitura sobre habitação e população em situação de rua. E a prefeitura tentou... Veio várias pessoas, veio o pessoal do Canadá falando sobre o Housing First, e a prefeitura tentou, com todos os participantes da população em situação de rua que estavam lá, discutir com a população em situação de rua quais eram os critérios que eles achavam mais adequados para priorizar as pessoas que iriam entrar em um dos prédios, a prefeitura tem oito prédios, e em um desses prédios eles vão colocar só pessoas em situação de rua. Esses prédios novos, nem novos, reformados. E isso foi uma discussão enorme, inclusive as pessoas em situação de rua, porque o Housing First prioriza as pessoas com transtorno mental e que fazem uso de drogas, isso deu uma briga enorme entre as pessoas, inclusive falando que estão priorizando os drogados, eu tenho filho, eu tenho família, então não é uma discussão simples, porque uma das coisas que diferencia, o que eu penso, diferencia a implantação dessas moradias assistidas priorizando os públicos específicos em outros lugares também tem esse debate, mas talvez ele seja menos intenso, justamente pelo que o Tica está falando, que são países que têm um sistema de outras alternativas de abrigo com maior variedade, de mais modalidades, mais bem estabelecidos. O que a gente tem aqui são... O problema habitacional é muito grande para pessoas no geral, então, você priorizar um determinado público gera essas disputas entre os próprios públicos. E aí, em outros países, alguns, você já tem um sistema de abrigamento e de moradia que acolhe algumas demandas e que esse público, de fato, pode ser priorizado, digamos assim, com menos disputa. Eu queria comentar a questão da internação, especialmente das comunidades terapêuticas, porque ela apareceu muito no nosso projeto lá em Brasília. posso dizer de três pessoas, três moradores que eu vi pedindo, quase que desesperadamente estavam nas suas casas e pedindo para ir para uma comunidade terapêutica. Dois deles, inicialmente, eles pediram para ir para o acolhimento integral do CAPS, porque já tinham vínculo com o CAPS e pediram. E o CAPS pediu, então, para fazer uma reunião antes com ele, para saber por que ele queria ir, para fazer um projeto para os dias que ele fosse ficar, para combinar o que exatamente iria ser feito, para ver se tinha vaga. E eles, pelo menos em Brasília, a gente não tem tanto problema com o vado de comunidade terapêutica, não sei como é aqui. Então, de fato, quando querem descansar, exatamente isso, quando querem descansar ou querem comer ou querem fugir de algum perigo, sair de algum perigo, de algum risco que estão na rua, a comunidade terapêutica é quem acolhe. É duro isso. Não dá para a comunidade terapêutica, violadora de direitos, todos os últimos relatórios. Ela ocupa esse lugar, ela tem ocupado esse lugar de moradia, de alimentação e de proteção que nós não temos conseguido efetivar. Então, essas pessoas poderiam ter ido para a UAR com um pouco menos de burocracia e, dependendo, se fosse outra discricionariedade dos trabalhadores, que acho que é uma... ali, na hora de decidir se você vem ou se você não vem. Então, acho que tem a comunidade terapêutica que acaba acolhendo essas pessoas em qualquer circunstância. Pelo menos, motivos? Milhões. Ganham dinheiro para isso, têm financiamento, precisam que as vagas estejam preenchidas, precisam demonstrar isso. Mas, para além disso, é preciso entender que lugar é esse que ela ocupa que ela sempre recebe, ela me recebe. Mal vestido, sujo, sabe? Do jeito que eu estou, eles falam, venha, meu filho, venha. Venha. E você ainda tem outros aqui do seu lado, igual você, que a gente acredita em você, que sua vida pode mudar, que Deus olha para você, você não é ninguém, não, para Deus você é alguém. Tire um pouco essa pessoa desse lugar de não ser nada e coloque em algum lugar, um lugar que é muito problemático, mas coloque em algum lugar. Então, para a gente era interessante isso. Você está aqui na sua casa, está pedindo para ir para a comunidade terapêutica, o que é que tem lá? O que é que tem lá? O que é que você... Não, me leva para lá, estou precisando de uns meses lá. Então, é uma questão... Boa tarde. é muito bem-vindo, é muito bem-vindo, é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Trabalho na região central e na região leste da cidade. É comigo. Trabalho na região central e na região leste da cidade, trabalho em CAPS e numa unidade de acolhimento. E uma das coisas que eu também identifiquei nesses anos que venho trabalhando é isso, que é a questão realmente principal, é a moradia. A estrutura de qualquer organização parte desse eixo de moradia. seria como a nossa coluna central, o que nos sustenta, o que nos ajuda a nos organizarmos ali. E aí eu fico pensando que alguns projetos como o de braços abertos, as unidades de acolhimento, são excelentes, mas que têm uma descontinuidade nesse processo, porque é de caráter transitório. E aí, quando esses sujeitos saem desses espaços, fica uma orfandade, eles se sentem meio órfãos. Então, a gente tem um espaço, a gente consegue se organizar, mas e para depois? Porque são dois anos ou são seis meses, ou que seja oito, dez meses, mas e depois? Eu entendo que precisaria que a política fosse pensada com inserção, por exemplo, num programa de moradia como o CDHU, que tivesse essa continuidade, porque, senão, é chover no molhado. Obrigada. Acho que é a última rodada. Bom, então, acho que volta para a mesa. Eu queria comentar uma questão. Só um momentinho, que a Adriana vai... Boa tarde. O nome é Adriana. Eu queria perguntar um pouco dessa articulação entre a área da saúde, a política de saúde e a política de habitação. Porque eu acho que as políticas hoje de habitação, elas estão muito voltadas para a propriedade privada. Mesmo Minha Casa Minha Vida ainda é financiamento, carta de crédito também é financiamento. Então, queria pensar como é que se tensiona isso, associar, dentro dessas outras experiências internacionais, algum tipo de proposta de moradia que seja via locação social ou a própria ideia de moradia terapêutica, mas também apoiada pela Secretaria de Habitação. Pensar essa rede, saúde e habitação também. Na verdade, a minha pergunta é bem pontual. Tem uma coisa na sua fala que você falou assim, que as moradias foram instaladas ali no território de atuação do CAPES, só que você mencionou o seguinte, você falou que elas estavam difusas no território. E aí eu queria que vocês explicassem isso. Como é que se... Eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social de Campinas e, quando a gente vê, sejam hotéis, sejam aqueles prédios inteiros ocupados, de uma vez, é dominado por pessoas que estão ali para serem assistidas por esses programas. Isso se matiza muito. Os outros moradores desse território se sentem muito infringidos por serem vizinhos do prédio, do favelão. E isso tem um impacto. Não é a minha opinião pessoal. É como eu ver que isso acontecia lá. Então, as queixas eram muito frequentes da vizinhança de que aquele prédio é o do faveladão, aquele prédio é de um manto de drogado, aquele prédio é dominado pelo PCT ou por outras entidades criminosas. E aí eu queria entender se essa história de moradias difusas era menos nesse sentido e mais para dar lugar a essas pessoas sem que elas sejam marcadas ali. Nesse mesmo seminário que eu falei para vocês, aconteceram duas discussões muito interessantes. A primeira é um... Não sei se alguém conhece um japonês, outro japonês brilhante, que acho que alguns têm essas características em comum, que é um engenheiro aqui de São Paulo que é um batalhador, um lutador da moradia habitacional, que é o Luiz Corrara. O Luiz Corrara trabalha com a população em situação de rua há muito tempo aqui em São Paulo. Ele trabalha no Centro de Direitos Humanos Gaspar Garcia. Na verdade, ele é presidente desse instituto. E ele coloca... Vai falar uma coisa muito pontual que parece óbvia, mas não é. Ele fala que, na maioria dos municípios, dos estados no Brasil como um todo, as pessoas em situação de rua, quando você olha para elas, dentro da política pública, a demanda delas aparece como serviço. Serviço de assistência, serviço de saúde, abrigo, albergue. parece óbvia, mas as pessoas estão em situação de rua, déficit habitacional, mas não é essa leitura que se faz no âmbito da política pública. Acho que vai de encontro um pouco com a lógica de essas pessoas precisam primeiro estar organizadas, limpas, arrumadas na escadinha. Todo sentido. Para depois elas serem contabilizadas, entrarem dentro da demanda de déficit habitacional. Essa é uma questão. A outra é que, nesse mesmo seminário, tinha uma mesa com representante do Ministério da Habitação e com representante do MDS. Não tinha ninguém da saúde. E a discussão era exatamente essa, da articulação entre as políticas de saúde, cuidado, no geral, entendendo o cuidado como saúde, assistência social e habitação. O diagnóstico do governo federal e dos municípios já é feito há bastante tempo de que é necessário fazer a articulação dessas duas políticas. e que o instrumento que hoje dentro da política habitacional existe é a locação social. A locação social existe, quer o aluguel social que seja, que é a única, de fato, é a única alternativa que não envolve propriedade dentro da política habitacional hoje, que é pouquíssimo. Então, inclusive, eu fiz essa pergunta a ela, me diga quais são as boas experiências de aluguel social no Brasil, de locação social. Ela falou, não temos. pouquíssimo implantado. E o diagnóstico é por que não consegue implantar? Porque nós, Ministério das Cidades, nós temos a competência para construir os prédios. Depois, para fazer a gestão coletiva desses prédios, nós não podemos arcar. Quem tem que arcar é a saúde e a assistência social. Então, o diagnóstico é esse. Então, várias tentativas, e eu acho que o de braços abertos, sem habitação, tentou fazer isso. O nosso projeto também não tem o apoio da habitação. Mas esse é um... Não é uma saída tão difícil, se você pensar. O Ministério da Cidade está falando que construa os prédios. A Secretaria Nacional falou que construa os prédios, que passa o recurso por município, mas eu preciso que a saúde e a assistência social se responsabilizem por fazer a gestão coletiva conosco, e eles não fazem. Esse é um ponto. A questão das... Acho que me expressei mal. As casas não ficam em torno do território. Elas ficam em cidades distantes, inclusive até distantes demais. Quem conhece Brasília, Brasília é organizada em uma cidade de satélites. Então, do lugar, do território onde essas pessoas estavam, as casas ficam distantes, 20, 25 quilômetros, 15. E, Brasília, transporte público é realmente uma tragédia. Então, isso implicou muito também como que essa pessoa... Enfim, a forma de pertencimento, de conseguir fazer com que ela ficasse nas próprias moradias. Então, elas eram dispersas nesse sentido, na comunidade, aluguel normal. Então, não era congregado. A discussão entre é melhor casa dispersa, é melhor hotel congregado, que estou usando a linguagem que é, ela é complexa. no Canadá, eles têm alguns estudos comparando, porque o Housing First original dos Estados Unidos não utilizou prédios, ele utilizou só casas. E o argumento é exatamente o que você colocou, o prédio estigmatiza... Então, nos Estados Unidos, eles têm essa concepção, depois eles começaram a ter mais prédios. Inclusive, eu visitei um prédio em São Francisco que é espetacular. Você pode passar na frente dele, vai saber que é, você entra dentro, tem uma portaria, como se fosse uma portaria de qualquer outro prédio, só que o porteiro são pessoas profissionais, que ficam 24 horas, tem uma salinha ali para se for fazer alguma coisa, mas não tem cara de serviço, é uma casa, é um prédio com várias... Então, depende. E as pesquisas, de uma certa forma, no Canadá, eles se dedicaram mais a isso, a discutir os modelos congregados, digamos assim, vários apartamentos num prédio só e as casas, a partir do ponto de vista dos usuários, inclusive. E isso também diverge um pouco. Alguns falam que eles não querem morar nos prédios porque tem outras pessoas que usam drogas, tem mais tentação e que não gostam de ser intitulados como moradores do prédio onde tem os vários usuários de drogas, e alguns referem que preferem por conta da própria solidão, dos vínculos que já têm. Então, acho que o que fica é que é preciso ter os dois modelos, é preciso ter modalidades que atendam às necessidades das pessoas e às vontades que são diferentes, assim como nós, que tem gente que escolhe morar numa fazenda, gente que escolhe morar menos. Claro que não é possível atender tudo, mas uma diversidade mínima que seja possível atender um pouco isso. E aí, só um detalhe, no Canadá, quando eles instituíram os prédios, eles estabeleceram que só poderia ter 20% dos apartamentos de um prédio do programa. Era o máximo, justamente para tentar evitar também um pouco o prédio ser só de pessoas beneficiárias do programa. Eu queria comentar, essa que você tinha falado, assim, como é que se chamava a secretária? Não, não, a secretária, lá do, a Inês, a Inês. Então, a gente teve várias reuniões lá na secretaria, de habitação. E o resumo era o seguinte, ó, eu acho que vocês têm razão, tem razão, tem razão, convençam os chefes. porque, e aí, eu acho que convenço os chefes, é esse problema que eu estava dizendo, alguém com mais poder tem que estar disposto a fazer esse enfrentamento que é cultural, que tem que fazer enfrentamento de valores, de afetos. Bom, ué, os nossos movimentos de moradia querem o quê? A locação social? Não, querem propriedade. Sim, a grande maioria que eu saiba, nunca vi alguma bandeira tipo, queremos casa para todos, né, e não importa se é propriedade, né, casa, não, todo mundo quer propriedade. Mesmo no movimento popular organizado, as pessoas querem propriedade, querem financiamento, querem isso, né, já falei com alguns caras, é difícil, ou tem gente que acha que não, mas o povo quer casa, né, então acha que é, pensa, ah, então dá para ter, né, um direito, a gente vai ter que garantir propriedade. E esse é um desvio que é muito entranhado na sociedade, tá, e não se dá um negócio, porque é o seguinte, é, a Inês até comentou o seguinte, a minha casa, a minha vida tem um problema, as faixas altas, até que conseguem desenvolver, vai baixando, né, você já começa a surgir vários contratos de gaveta, as pessoas vão vendendo, né, porque o pessoal não é bobo, né, você tem uma casa, 70 mil na mão, você vai pagar 7 mil, você vende por 35, vai, volta para a favela e abre um bar, né, é isso, né, uma piada de mau gosto, e aí vai baixando, na faixa 1 lá, ou as pessoas vendem, né, muito barato, ou vendem por pedaço, quem vende por pedaço são as pessoas que usam crack, né, pega a casa e vende por pedaço, era mal, mas ela fala, não funciona numa certa faixa, essa história de querer passar propriedade, na verdade, eu acho que não funciona no geral, porque a capacidade de, de gerar propriedade, de financiar essas propriedades, segundo o sistema financeiro que a gente tem, é fazer as pessoas venderem rapidinho, algumas pessoas, até promotor, né, compra a casa, minha casa, minha vida, para quê? Ele precisa morar? Não, o Dalanhão não comprou a casa, minha casa, minha vida, para quê? Investimento financeiro, vai lá e toma de alguém, né, então, só que a gente tem que convencer, né, tirar o peso moral da ideia de que eu moro numa casa de política pública subsidiada, óbvio, aí também tem que a gente falar, também não dá para fazer, a Jaque é Jaque, porque tem todo esse negócio do Jaque, né, a Jaque é política submetida, então, você tem que ter 35 metros quadrados, com três quartos, essa ideia de, que é carregado de tudo que é sacrifício, tudo é humilhação, tudo, não tem, é, você não pode ter a casa decente e subsidiada, por que não? E a meritocracia, não é? Então, isso é muito arraigado, esses afetos, e as pessoas recusam, recusam por vergonha, recusam porque tem medo, recusam porque não há, e os, recusam dos dois lados, tanto do lado do povo, quanto do lado de quem tem poder para dirigir, que queira mudar, mas não peita, eu acho que a gente precisava ter mais debates para que a gente mudasse socioculturalmente isso, esse valor, esse conceito, eu fiquei pensando assim, uma vez, poxa vida, se eu tivesse uma casa de vida, eu vivia muito melhor, podia fazer mais coisas, viajar, sei lá, ter férias, não ficar só pagando para aluguel, para galerão, é bem simples assim, mas a gente acha que não, só que não, é mais digno não sair de férias, mas ter minha casa que eu pago há 30 anos. só queria falar uma coisa que a Irene estava falando em relação à transitoriedade da UAR, e aí eu acho que o quanto as equipes vão sofrendo nos finais de período, dos moradores, quando está chegando a hora de ir embora, do quanto é enlouquecedor para todo mundo, para a equipe, para os moradores que estão lá, e acho que isso eu vivi um pouco também com o de braços abertos, porque tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que é na primeira segunda-feira, após a vitória do Dória, a gente está sentado na sala, assistindo da Atena, e aí o Dória entra em uma entrevista, os helicópteros filmando a Cracolândia, e ele dizendo, esse negócio aí vai acabar, essa bolsa crack vai acabar, esses hotéis que são grandes cenas de uso vão acabar, e as pessoas ali olhando e vendo que aquilo tinha fim, e o quanto foi impossível depois conseguir manter qualquer coletividade, porque aí depois entra num movimento muito de sobrevivência, fica muito individual, e aí tudo que a gente tinha conseguido construir de coletividade e tal, naquele momento vai ruindo, e acho que um tanto a gente vai vivendo nas UAS, nesses períodos de seis, sete meses, quando vai dando tempo, o usuário começa a ficar muito tenso, e aí é um período de muita briga na casa e tal, isso inclusive vai fazendo com que as equipes dos CAPs tenham medo de colocar o usuário lá, porque sabe que é muito difícil o que vem depois, né, do período de UAS, então a gente bota o cara lá para morar numa casa super bonita, dá comida, não sei o que, daí o cara sai de lá e vai para a rua, o quanto é, isso causa um sofrimento danado em todo mundo. Bom, gente, a gente vai encerrando, queria agradecer mais uma vez, enfim, a Adriana, a Denis, Ticanori, enfim, acho que a gente conseguiu fazer um debate bacana e importante, e fechar com chave de ouro o ciclo. Semestre que vem, ano que vem, tem mais e tem que ter mesmo, porque, né, a guerra vai ser dura e a gente não pode deixar de cultivar esses espaços importantes para discussão e para alimentar esses encontros. Então, a gente vai continuar postando informação na página do Facebook, que é da rede de pesquisa sobre drogas, enfim, procurem se manter informados por lá. Obrigada, gente. O programa em Nova Iorque. Porque os dados são importantes. Nova Iorque tem um programa de habitação chamado Supportive Housing. e a ideia que eu queria compartilhar é isso. Na cidade de Nova Iorque, o custo operacional diário de uma unidade de alojamento de apoio na Supportive Housing é 46 dólares. Em comparação com um dia de abrigo, que é 68, um dia de prisão é 129 dólares, um hospital psiquiátrico é 467 dólares, ou um hospital comunitário de 755 dólares por dia. Então, não faz sentido todas essas... Aquilo que você falou na ideia da assistência, porque ela vai ser focal, pontual, transitória e não vai resolver. E custa alto, custa caro. A gente poderia estar redistribuindo recursos. Desculpe. Agora sim. Boa noite. Obrigada pela participação de todo mundo e pela presença de todo mundo. Obrigada.